Bom dia, meus queridos. Estamos aqui no Feirão Orca, em Taguatinga, em Brasília. O maior feirão aí do Brasil, vamos dizer praticamente do mundo, né? E aqui vamos mostrar hoje alguns veículos, né? E tá chegando as férias aí, o pessoal tá querendo comprar os carros, né? Daqui a pouco vai tá cheio de família aqui, viu? Comprando carro, porque tá chegando as férias no mês de julho. E aí o pessoal quer viajar, né? E aí não há coisa melhor do que você pegar um carrinho, botar a família dentro do carro e cair na estrada, né? Então o canal Ayrton Ribeiro, hoje é domingão, né? Hoje é quanto? 23, 24, né? Mais ou menos isso, né? E aí de junho. Vamos começar bem com esse Fiat, o Honda Fit. O Honda Fit aqui. É um carro que tá bastante valorizado, né? Olha, é Honda Fit, ó. Ele é um carro 2008, 1.5. O motor é VTEC, esse carro é super econômico, manual. O rapaz tá passando ele por 27.000, 27.500 mais ou menos. Esse veículo aí, ó. Pessoal, olha, uma Mercedes-Benz. Mercedes-Benz aqui, um carrinho bem bacana, 1999, 1.6 completo, 140.000 por nome de soldado. Olha aí, 22.500 reais. O parceiro aqui tá pedindo nesse veículo, tá? Deixa esse carro passar. Ô, gaúcho. Ô, gaúcho. Não pode dirigir. Não pode dirigir com o celular. Esse gaúcho aí tá derrubado. Olha aí, ó. O carro aqui, viu? Esse carro aqui, o rapaz, o elegância, né? Aí, ó. Mercedes-Benz. Por esse valor. Olha aí, pessoal. O carrinho bacana pra estacionar aqui. Você que acabou de tirar carteira de motorista aí, ó. Não vai ter problema com estacionamento, ó. Tem som, viu? Completinho de tudo, viu? Esse carro aí. A quilometragem é esse daí, ó. Aquele que eu tinha mostrado. Então, por dentro é todo preto, né? Esportivo aí, ó. Show de bola, hein, carrinho? Vale a pena comprar aí, ó. Hora das férias. Hora de botar a família, ó. Que espaçoso, viu? Que é surpreendente o espaço desse carro, ó. Tá vendo aí, ó. Encosto de cabeça, três ocupantes. Vidro nas quatro. Show de bola, hein? Show de bola. O carrinho é top. Então, aí, ó. O valor dele é 22.500. Interessou. Tá aqui no Feirão Orca. Olha, vamos mostrar aqui, ó. Vamos mostrar alguns carros aqui hoje, tá, né? O último vídeo aí, deu muito acesso aí. Eu quero que continue aí, fazendo esses acessos aí, né? Rapaz, nós estamos com quase 30 mil acessos. Tá com três semanas, né? Quase 30 mil acessos aí no último vídeo. Vamos mandar ver, ó. Aqui tem um golzinho bem bacana, cara, ó. Então, hora de comprar o carro aí. Feirão Orca aqui. Esse Feirão aqui é top demais. Você pode viajar, pode vir aqui. Todos os domingos, o Feirão tá aqui presente. Com carros de várias marcas. Tem o Fiat. Tem o Volkswagen. Tem o Renault. Tem o carro da Toyota. Né? Peugeot. Mas é carro aqui. É carro de todas as marcas. Pra todos os gostos, entendeu? Tem o mais semi-novo. Tem o carro mais usadinho aí. Pro pessoal que... Que é... Tem o bolso mais... Mais fraquinho, né? E aí a família começou a chegar aí, galera. Aí, ó. O casalzinho aí já veio comprar o carro. Então, tá aqui, ó. Esse carro aqui, ó. Um golzinho por 22 mil. É um 2011. Documento ok. Um golzinho. Flaca de Brasília. Top demais, hein? Olha aí. Opa. Não vai cair. Tem um rapaz aqui do lado. Também tá atrás do carrinho, né? Aí, ó. A fã... Aqui daqui a pouco vai tá lotado, viu? É hora de comprar carro aqui no Feirão Orca. Porque as férias estão chegando, né? Tá próximo, próximo, próximo de mês de julho, né? Próximo, semana passada, semana que vem, no outro já é... Né? Já são... Já vai chegar as férias aí da criançada aí. Você vai querer viajar, né? Bração. Aí, canal Ayrton Ribeiro. Deixa o seu like. Compartilha com o seu... Com o seu parente, com o seu amigo. Compartilha aí com o mundo, né? Com todo mundo aí. Ajudar o canal, né? Então, deixa o seu like em primeiro lugar. Entrou pra assistir, deixa o like logo. É outro golzinho aqui, ó. Bem parecido com aquele. Vermelho. É um 2013. Desta vez, né? Por R$ 29.900. Olha aí. Então, um golzinho vermelhinho também. Vou já mostrar aí, daqui a pouco, com as motos, né? Ali. Ver se... Se os caras vão estar presentes mais cedo. Olha aí, pessoal. Olha o golzinho aí, ó. Golzinho aqui, ó. Tá por R$ 29.000. Você leva ele. Olha aí o EcoSport aqui, ó. É um 2005. Você compara os preços aí com o seu estado. Com o seu... Seu município, né? Não para não, né? E aí, tá aqui, ó. R$ 2.500. R$ 1.6 por R$ 23.500. EcoSport aqui, R$ 1.6. Carro potente, ó. Então, aqui ninguém fica sem comprar carro, não, viu? Tem carro pra todos os gostos aqui, ó. Olha o EcoSport aí, ó. Somente R$ 23.500. O telefone está aí, ó. O rapaz está aí dentro. Vamos começar aqui. Vamos dar continuidade aqui com esse vídeo aqui, galera. Olha aí. Olha esse top aqui. Esse Toyota aqui, 2014. É o XEI automático. R$ 67.000, ó. Beleza? Olha, qualquer coisa. Ficar em dúvida aí. O código aqui de Brasília é 61, tá? Olha, ó. Toyota XEI. Completão de tudo, viu? Carrão semi-novo aí. Carrão top. Top das galáxias. Fazer aí com o amigo Beto. Betão, né? O Betão da S10. Então, tá aí, ó. Pegou. Cheio. Esse valor, ó. Começando a chegar as motos aí, olha. Já tem uma porçãozinha de motos aqui na base, né? A base onde ficam as motos. Mas daqui a pouco o pessoal chega aí. Daqui a pouco eu volto aqui para fazer o vídeo das motos. Beleza? Junto com esse vídeo dos carros. Olha, pessoal. Você que está brincando aí. Festa Junina, olha. Está aqui, ó. O rapaz veio aqui para vender aqui umas coisinhas dele aí, ó. Beleza? Então, está aqui esse sertanejozão aí, ó. Bem bacana aí. É o Lampião, rapaz. É o Lampião. É o Lampião, é. É, está aí o Lampiãozão bacana, né? Feito aí à mão, né? Para artista, né? Bem bacana, bem trabalhado, né? Então, virgulindo o Lampião aí do nosso Nordeste aí, né? Festa Junina aí. Agora, chegou as festas Junina, é festa Julina. Então, está aí a hora de comemorar. Meu amigão está ali do lado. Meu amigão está todo domingo aqui vendendo as motos. Está aqui, ó. Feira Orca. Show de bola, bombando. Daqui a pouco vai estar cheio de cliente aqui. Porque é hora de comprar carro, é hora de comprar moto, né? Então, aqui é o maior feirão do Brasil, do mundo, né? Do mundo aqui de carros, veículos usados. São carros bons e motos boas. Esse veículo, esse feirão aqui é top demais. Olha aí, olha. A picapezinha estrada, 2013, 38 mil reais. Olha aí. 38 mil reais. Completa, né? O rapaz falou que é completa aí. Ar-condicionado e tudo. Essa picape aí, top. Ok? Esqueça. Quando começar a assistir os vídeos, deixa logo o like para não esquecer. Hoje eu vou lembrar de mostrar aqui uns Costa Classic aí, que tem alguém interessado aí perguntando sobre o Costa Classic, né? Então, a senhora. 2013, vidro trava-alarme, 23 mil e 900. Esse carrinho aqui, ó. Duas portas, show de bola. É branquinho, ó. Aí, ó. É, beleza, ó. É o Celta LS. É o Celta LS. Perfeito, né? Os carros Chevrolet bons, né? Vamos lá, hein, galera? Motor VHC. O Celtazinho desse é top, hein? Por esse valor aí, né? Mano, vamos mostrar aqui esse Onix. Vamos mostrar aqui esse Onix aqui, ó. O Onix Turbo LTZ. Até mesmo para a gente ter uma base, né? Que eu tenho um Onix desse que estou vendendo. Então, esse Onix é o LTZ. É o anterior ao câmbio automático. Completinho de tudo, ó. É o anterior ao... Ao Premier, né? Premier. Então, está aqui o Onix. Vamos mostrar o valor dele aqui. Então, ele é 83 mil e 900, ó. Tá? Eu não sei quanto é que está a tabela FIP desse Onix aqui. Porque ela é o 923. Deve estar em 87, 86, por aí assim. A tabela FIP está vendendo por 83, 900. IPVA pago, aceita, troca, viu? O Onix está nesse valor aí. Olha aí. Beleza? O Onix perfeito. Show de bola. Olha. Mais um carrinho aqui, ó. 2014. Mais um carrinho Chevrolet. É, ó. 28 mil reais, ó. 1.0, 2014, ó. Então, Celtazinha. Quatro portas. Quatro portas, tá? Esse é quatro portas. Então, esse Celta aí, por 28 mil, ó. 2014, completo. Mais um Honda Fit aqui, galera. Ó, 2012. É o RX 1.5 por 40 mil. Olha aí. Honda Fit. Honda Fit. Viu? Esse é câmbio automático. Viu? Aquele que eu mostrei primeiro lá. É câmbio manual. Mas esse é automático, ó. Tem coisa de putarinha, mas, né? Esse carrinho é um carrinho bom, viu? Tem uma outra passagem dele também. O Clamengo. Ele ganhou um carioca. É um carrinho bom que só esse aqui, ó. De 47 mil e 900 por 40 mil, ó. Não, não. Pra valer a gente dessa, né? Beleza, ó. Tá aí, ó. Meu irmão, meu irmão, hoje eu vou mostrar todas as marcas, né? Todas as marcas aqui, todos os sedãs, hatches aqui. É o Polo, né? Então, o Polo 2008 por 29 mil e 900. Aí, ó. 1.6. É o carrão. Show de bola esse carro, esse Polo. Viu, ó. Imagens aqui em HD, né? Imagem perfeita. Você hoje aí tá num domingão aí. Show de bola. Em casa, com a família. Senta no sofá aí e vai se deletar aí com os preços dos carros aqui em Brasília. E compare aí com o seu estado, viu, galera? Faça um comentário aí. Comente aí nos vídeos, tá? Deixe seu like em primeiro lugar. Deixa logo o like. É pra quando terminar, não esquecer. Se o vídeo estiver muito longo, aí tu assiste uma parte, a primeira parte. Depois você volta pra assistir o restante. Beleza? Show de bola. Valeu. Outra picape top das galáxias, viu? Essa Adventure, essa picape top das galáxias. Top mesmo. E aí? Olha aí, galera. Ó, 2013. 52 mil. A tabela FIP, é? A tabela FIP fez quantos? 52 mil. A tabela FIP. Ele tá vendendo por 41 mil e 900. Esse carro tá bem conservado, viu, galera? 2013, 1.8. O carrinho tá show de bola, hein? Essa picape. Bem bonita mesmo, cara. Olha. Olha aí. Vale a pena, né, cara? Uma picapezinha dessa daqui, você tem que ter uma chacrazinha, um sítio. Pra você botar aí na chacra e no sítio. Olha, não esqueça. Deixa o seu like aí. Compartilha os vídeos. Isso é importante aí pra... Pra que a gente faça mais vídeo aí. Pra não desanimar, né? Se não deixar o like aí, aí fica difícil de fazer vídeo. Fica difícil. O YouTube não passa os vídeos, né? Então, até você mesmo, pra chegar até você, fica ruim. Os vídeos que eu tô filmando aqui nesse maior feirão da América Latina. Sempre eu falo, né, galera? Então, ó. Picape show de bola aqui no Feirão Orca. Desta vez é com um HB20. Show. Show de bola. HB20S. Já tive um carro desse. Esse carro é bom, viu, galera? Esse carro é bom. Já tive um carro... Na verdade, já tive cinco carros novos, né? Nessa vida, cinco carros novos. E dentre eles, um foi desse daqui. Esse é HB20 aqui. Mas ainda era aquele outro modelo, né? O modelo anterior é esse, ó. Fit multimídia. Completinho de tudo. Esse daqui é automático, viu? O banco é perfeito. Tem ali isofix. Encosto de cabeça com três ocupantes. O carro é show, hein? Tá ali, ó. Piloto automático. Completão todos os comandos ali no volante. É o carro completinho aqui de tudo, viu? É um carro bom, viu, galera? É um carro bom. E eu aluguei um quando eu fui pra Teresina, Piauí. Aluguei um lá no aeroporto. O moço, pensa num carro show de bola. Esse daqui. Tá uns 90 mil reais esse carro. É 2022, 2023. O telefone tá aí, aceita, troca. É 1.0 turbo. Hoje eu quero mostrar todos os carros, né? Cada carro de cada marca aí. Marcas diferentes, né? Todas as marcas diferentes eu vou mostrar hoje aqui. E as categorias, ó. Essa Touro aqui. É a Touro 2021-2022. Ela tá por... 121 mil reais, cara. É uma picapezinha show de bola, hein? Único dono, ó. É coisa boa, viu? Particulado, né? Show de bola, hein? Carro aí com pneus novos aí. Perfeito, né? Então, os clientes estão aqui, ó. Olhando aí o carro. Deixa aí. Beleza, cara? Bom dia. Bom dia. Então, o carro aqui é bacana, viu, gente? Olha aí, ó. Estão vendo ali, ó. Manual, chave reserva. Tudozinha. Talvez aqui, meu irmão. As manutenções tudo feitas na concessionária, viu? É um carrinho perfeito aqui para a família, ó. Então, tá aí, ó. Essa Touro aí. A Touro Freedom Turbo. Tá? Tem 27 de torque. Beleza? Tá aí. Freedom. Aquele valor lá que eu te mostrei. Estou falando aí, ó. Os clientes estão chegando ali, ó. Tá vendo? Os clientes já estão chegando aí para escolher seus carros. Aqui do lado a gente tem uma outra. Cara, 2.4. Beleza, cara, né? Outra Touro, né? Essa é a Freedom, mas parece que não tem ainda anúncio dela aí, não. Tem sim, tem sim. Essa Touro é a Touro Freedom, né? Eu não sei se ela é Flex ou se ela diz. Acho que ela é Flex essa daqui, tá? Mas não sei. Olha aqui. Vamos ver se está escrito aqui. Olha, 2017. A automática. Eu acho que deve ser Flex essa daqui, né? Olha, 2017, 2018. 2018, eu acho. Não tenho certeza, não. 70 mil reais, ó. 70.900 essa Touro aqui, ó. Está do lado dessa outra aqui. Olha a Touro. Mais um carro diferente com outra marca aqui, né? É o Peugeot. É o carro do Leãozinho aqui. É o 2008. Eu sempre falo 208. 2008. Então, é 1516. É o Griffin, né? É o automático. 48 mil o rapaz está pedindo dele, ó. Mais um carro diferente. Eu estou pretendendo hoje ver se eu... Se eu mostro todas as marcas de carro aqui nesse feirão, Orca, tá? Olha aí, ó. Olha por dentro. Kit multimídia completinho de tudo. Esse banco é bonito, hein? Olha aí. Cara, automático. É o 200... 2008. 2008, né? Então, está aí, ó. E você vai gostar desse vídeo aí, galera. Mas, antes de tudo, na hora que entrar, deixa logo o like, viu? Assiste algumas propagandazinhas aí, para ver se eu consigo tirar o da gasolina. Valeu? Vamos mostrar uma raridade aqui. A primeira raridade também eu vou mostrar aqui nesses vídeos de hoje, tá? Olha, eu vou mostrar essa raridade aqui, ó. Cara, carro top, hein? Tá aí, 1997, por 16 mil reais. Olha aí. Tem vidro, tem trava, direção. Olha aí, cara. Então, eu vou mostrar aqui por dentro. E é um carro da Volkswagen aí, perfeito, né? Ó, bacaninha. Tudo originalzinho. O som, tudo original. É top demais, hein? Olha aí. Tem até um somzinho para você ouvir aí, ó. Tá aí esse carrão. Show de bola. Olha aí, meu irmão. Olha, aproveitei hoje. Trouxe meu carro para vender também. Então, estou fazendo aqui os vídeos dos carros hoje, né? Nem vinha hoje por aqui. Mas, esse dia, eu ia dar um pulinho aqui no Feirão Orca. Então, R$ 1.997, R$ 16 mil. E você leva essa raridade para casa. Então, só uma chamada aqui, ó. Daqui a pouquinho, se não tiver esse som aí, dá para me fazer um vídeo legal aqui das motos. As motos vão começar a chegar agora, né? É, o pessoal das motos chega de 9 horas, fica até as 11 horas. Já tem algumas máquinas aqui. Né, ó. Daqui a pouquinho, eu mostro as motos. Olha carro top aqui, esse Honda, ó. Esse Honda é um carro top, né, meu irmão? Tá aqui, ó. É o 1314. Surpreendente esse valor, viu? Porque, ó. Os caras estão querendo num Honda aí, um Honda 2011. Honda 2011, 2010, 11. Os caras estão querendo 40 mil, 45 mil num Honda desse daí. Esse daqui, ó. Modelo mais moderno, perfeito, né? Show de bola, bacana. Bem esportivo, né? 2013, 14. LXR por 65 mil, ó. Tá vendo aí, ó? Vamos mostrar aqui, ó. Por dentro aí, ó. Carro tá top demais, ó. Top mesmo. Aí, ó. Pessoal aí, ó. Pessoal aí, mais novo aí, chegando aí para fazer a compra dos carros, né? Então, tá aí, ó. Deus, pensa no carro esportivo bonito. Esse daqui. Bem bacana, hein? Olha, e é um dos mais completão, viu? É o mais completão, é o LXR, ó. LXR. Top demais esse Honda Civic aqui. Galera, tá por 65 mil e 900. Pessoal, ó, um Fox aqui, galera, ó. Fox aí, top. 2011. Por 24 mil, ó aí o pressão aí, ó. Esses preços que você encontra só no Feirão Orca, viu, galera? Só no Feirão Orca você encontra esses preços aí desses carros aí. Preço para vários tipos de clientes aqui, viu? Várias marcas de carro aqui. Aqui é uma diversão aqui nesse Feirão Orca, tá? Olha aí, ó. 24 mil. Telefone é esse. Olha o Celta Zé Life aqui, galera. O Celta Vida, né? O Celta Life. 19 mil e 800. É um 2008, tribo elétrico. Tá completinho ele. Pera aí. Imagem em HD, né? Imagem boa aqui desse celular. Aqui não tem câmera não. É celular mesmo, viu? Ó, completinho o carro. Mas a imagem é perfeita. Você senta aí, assiste da sua televisão, né? Assiste aí da Samsung, né? Ou então LG. A imagem fica show de bola, viu? Então, a imagem do Feirão aqui. Esse Celta aí já mostrei, né? Vamos mostrar aqui de novo só o preço, né? O Celta Zinha, show de bola. Aqui, 19 mil reais. E aí, vamos mostrar mais uns carrinhos por aqui, né? Tá aí, ó. Deixa eu mostrar o movimento lá. O Feirão aqui é top demais. É grande, meu irmão. Ali tem caldo de cana. Aqui é o Colégio Leonardo da Vinci. Logo ali, no pistão, só para você se localizar, fica a estação do metrô de Itaguatinga Sul, né? Aí é o pistão, né? Pistão de Itaguatinga. Itaguatinga. Então, aqui é a divisão entre a cidade de Águas Claras e a cidade de Itaguatinga. Fica a divisão, fica aqui, né? É que é S3, tá? Para você ir ali, ó. Logo ali. Eu vou mostrar aqui. Tem o atacadão. Tem a bandeira. Tem o atacadão Carrefour. Tá? Aí, mais lanche, né? Você vem de manhã para olhar os carros. Tem lanche, você não fica sem tomar café. Vem sem tomar café, viu? Ali tem o churrasco grego, né? Com o pãozinho. O churrasco dentro do pãozinho, né? Tem refrigerante, tem suco, tem caldo de cana. E ali, ó. Itaguatinga Shopping. TGS. Itaguatinga Shopping. É ali, naquele prédio azul lá, tá? Ali, Itaguatinga Shopping. E o atacadão Carrefour. Para você se localizar aqui. Vamos voltar para os vídeos, né? Mano, vamos mostrar mais uma picape aqui. Uma picape estrada, né? Ela é 2013, olha aí. 2013. Tabela FIPA 52. Eu já mostrei ela, mas não custa nada repetir, né? Está vendendo por R$41.900. Mas top demais, viu? Essa picape aí, ó. Mas vamos mostrar aqui esse polo. Olha esse polo aqui, galera. R$2.008. R$29.900, tá? Tem isso tudo aí, ó. Olha o carro aí. Olha o polo aí. Vem casa assim. Quando eu desmi limpo, eu já sei. Vão, Pai, você não tem um dinheirinho, não? O meu carro está na minha piscina. Eu estou sem carro. Olha isso, ué. Olha aqui, galera. Esse Fiat aqui, olha. Está R$16.800, olha aí. Tem telefone. É um R$2.33. Carro barato aí. Você que está à procura de um carro aí, olha. Os motores vão funcionando aqui, quatro portas, né? É o paliozinho. Bem bacana, né? Olha o palio aí. Vou mostrar essa Dust aqui. Eu falei. Vou mostrar aqui a Dust da Renault, tá? Renault Dust Expression. Por R$83.900. E ele é um R$2.021, R$2.022, olha aí. IPVA pago. R$2.022. R$2.022. É, R$2.022. O cara gritou ali, ó. Câmbio manual. O carro está perfeito, hein? Olha aí. Está rinchou, hein? Aqui no Feirão Orca, meu irmão. Essa Dust aí, ó. Então, cara, esses vídeos são muito bons aí para você fazer a comparação. Você que gosta de ver carro e tal. E você que é lojista, gosta de ver o preço dos carros aí, quer comparar com a sua loja. Olha aí. Deixa seu like aí também, tá? Beleza? E o próprio cliente. O próprio cliente que gosta dos carros aí do Feirão Orca, de ver os carros, o preço dos carros seminovos, né? Estou aqui, né? Olha, isso aqui tem som. Som para todos os lados, ó. Não sei se esse carro está à venda, não. Mas o rapaz trouxe e colocou aqui, ó. Não sei se é só exposição, viu? Olha aí, ó. O somzão dele aí, ó. É som nas portas, viu? Som para todo lado aqui, ó. Olha aí. Olha essa bateria aí. Esse conjunto de capacitores aí para sustentar esse som aqui do carro, viu? Olha o somzão aí. Olha aqui de trás, ó. Oi. Fala. Está vendo? O somzão aqui é doido, ó. Fala, cara. Olha aí o somzão do rapaz aqui, ó. Olha o tanto de alto-falante. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito alto-falantes aqui atrás. É somzão de dar em doido, né? Está aí, ó. Olha aí. Olha a porta aí. Quantos alto-falantes? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez alto-falantes na porta, mais dez do outro lado. Vinte alto-falantes. Olha o carro aí, ó. Rapaz aí, ajeitando aí, viu? Promoção, viu, chefia? Promoção, promoção. Também está vendo, hein? Trinta e nove. Trinta e nove. Trinta e nove mil. Diz aí o telefone aí. Trinta e nove mil, rapaziada. É, só. Nove, 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 cinco, quatro, nove, sete, sete, sete. Repete aí. Nove, 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 cinco, quatro, nove, sete, sete, sete. Daí, galera. Você aí que é um cara jovem aí. Gosta de um somzão desse aí, ó. Para arrebentar mesmo. Aí. É fazer só diversão aí. O rapaz aí já deu o telefone. Falou o valor. Quanto é que é o valor mesmo? É trinta e nove. Trinta e nove mil, ó. Está vendendo aqui, viu? Dá para negociar. Dá para negociar. É só ligar aí, ó. Show de bola, viu? Perfeito aqui. Já contei usar o falante aqui. O somzão é top, viu? Está aí. Bem, irmão, do lado dessa máquina aqui com esse som aí, né? A gente tem que... Fechou. É, fechou. Nós temos aqui o outro Chevrolet, né? 2013 por vinte e três mil reais. Olha aí, galera. Beleza? É só pegar o telefone aí, ó. E dar ligado esse... Esse carro aqui, ó. São duas portas, né? Celtazinha LS. Duas portas. Então, está aí. É só ligar. Era esse Honda aqui que eu queria dar uma olhada nele, ó. Esse Honda aqui, como eu estava falando ali, ó. Está aí, ó. Dois mil e sete, trinta e seis mil reais. E aceita a troca daí. Está vendo? Rondazinha está bonita, hein? Olha aí. Aquele é dois mil e doze e três. Nesta aqui, olha. É dois mil e sete, né? Dois mil e sete. Vou me setar aí o Honda, ó. Esse carro não desvaloriza não, viu, galera? Esse carro aqui, onde é esse Honda aqui e o Toyota, Corolla Toyota, é um carro que desvaloriza pouco, pouquíssimo, viu? Olha a desvalorização dele. Olha, está aí, ó. Está aí em top. Vou mostrar aqui dentro, ó. Beleza, hein? Show de bola. Ayrton Ribeiro, viu? Escreve lá. É, YouTube? YouTube, é. Aí sim. Beleza. Isso, Ayrton com o TH. Deixa eu ver. Valeu. Então está aí esse Honda aí, show de bola. Mais um Renault aqui, Kwid, né? O Edizinho. Esse carro está semi-novo, viu? Esse carro está semi-novo. Esse carro está top mesmo. Semi-novo o carro. Não tem o que discutir, não. Óbvio. Esse aqui é um carrinho mais, mais pequeno um pouco, ó. Tem esse, esse Kwid aqui é o Zen, né? É o Zen, mas está sem preço, né? Infelizmente está sem preço. Encontrei o Voyage Zen aqui, galera. Estou atrás dos Crossa Classic aí, que alguém me pediu para me mostrar o Crossa Classic. Mas encontrei aqui o Voyage, carrinho show. 52 mil reais, ó, 2023. Olha ele por dentro aí. Vou ver se eu mantenho aí o tempo do vídeo, né? O outro vídeo ficou grande. Eu vou tentar fazer aqui, ficar até uma hora, uma hora e meia de vídeo, né? Olha aí, pessoal. Olha aqui, ó. Nós temos mais uma Dust. Mais uma Dust aqui. 2022, 1.6, 73 mil km. Boa sorte aí. Olha aí, só 74 mil e 900 reais, ó. Só 74 mil e 900, olha aí. Beleza? Cliente aí, já estão chegando. Já tem muitos clientes aqui, né? Chegando aí no Feirão Orca. Em Brasília, meu irmão. Está aí, ó. Essa é manual, mas perfeita, hein? Essa dust aqui, ó. Galera, só retificando, né? É porque tem um modelo de Dust desse, mas aqui é a Oroque, né? É a Oroque. A Oroque, tá? Eu acho que o outro carro também eu falei de Dust, né? Mas eles são parecidos, né? Então essa é a Oroque, né? É a Oroque aqui no Feirão Orca. Eu vou até voltar lá para mostrar ela de novo, tá? Agora, 74 mil essa daqui, ó. É, foi essa daqui. Essa que eu chamei de Dust, é a Oroque, né? É a Oroque Express, ó. A Oroque Express, retificando. Voltei aqui, 83 mil e 900. Então essa daqui, 83 mil e 900, é essa, ó. Branca também, né? É a Oroque, cara. Viu? A única dona, particular, coisa boa, viu? Aqui, ó. 64 mil reais, tá? Completo. Completo. Somente 49 mil, pouco rodado. Carrinho aqui, show esse polo, ó. Excelente esse carro. Nós nunca tiramos esteve do lugar desse carro. Tá aí, galera. Os pneus, você vem aqui com os pneuzinhos tão bons, é, ó. Tá aí, ó. 2020, 64 mil, você leva ele, viu? Só mostrar bem aqui dentro. É sério mesmo. Olha aí, ó. Muito bacana. Cheiro de novo o carro. Ó, kit multimídia, telinha quadrada. Perfeito, né? Ó, show de bola. Os controles ali no volante. Muito show. Aqui os vidros nas quatro portas com o toque, né? É, tem um regulador aqui do retrovisor, né? Então, tá. Escamoteado. O volante sobe e desce. O volante é ajustado, viu? Tanto de profundidade como de altura. Tanto também, sim, tá. É. Novinho o carro. Novinho, novinho. Ó, galera, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. 49 mil ali pra você ver, ó. Indicação das portas abertas. 49 mil é quilometragem, viu? Cestinho ali. Cestinho, cestinho, cestinho. Muito bonito o carro, ó. Bonitão o carro, viu? Então aí, galera, você que quer viajar aí nas férias aí com a família, é hora, viu? Tá aí, só 49 mil pro soldado, flex. Tá, rinchou. Aqui, particular, é coisa boa, viu? Aqui é particular, não é de loja não, tá? 64 mil. Então, 64 mil reais é o valor dele, ó. Interessou dar uma ligadinha aí pros colegas aqui, valeu? Esqueça não, deixa seu like aí, deixa seu like aí, compartilha aí com outros estados, pros outros estados ver aí os carros, fazer a comparação, né? Então está aí. Canal Ayrton Ribeiro, o TH. Deixa seu like, compartilha. Olha, mais um carrinho aqui, galera. Estamos atrás do Costa Classic. Vamos encontrar um Costa Classic, vários Costa Classic, vamos sim. 2010, 11, 25 mil, ó. Beleza esse, esse Fiat Way, aqui no Feirão Borca. Ali o caldo de cana, toda prova ali, já funcionando. Aí a, a senhorinha ali vendendo canetão, né? Aqui todo mundo ganha dinheiro, viu galera, ó. Aí, ó, o rapaz colocando ali, fazendo anúncio dos carros. Esse, de camisa verde aí. E a moça ali, ó, vendendo canetão pra botar anúncio dos carros, ó. Beleza? Então, aqui tem, aqui gera emprego também, né? Aqui também no Feirão Borca gera emprego. Esse carro aqui, Uno, Way, olha, 25 mil reais, ó. Tá aí, ó. Meu irmão, olha que carro top aqui, ó. Olha que carro top aqui, ó. É uma 4WD. É CR-V, é Honda, né? Honda 2012, 4x4, teto solar. Viu? Olha aí. Esse carro tá por 70 mil reais, cara. É 76 na tabela FIP, 76.500. O carrão é bonito, hein? Um SUV perfeito, né? Olha aí. Olha por dentro, velho. Tá aí, 2012, top de linha, teto solar e tudo. 70 mil reais você leva esse carrão. Mostra esse servolet aqui, ó. 2011. Tudo em dias, 22 mil reais. É o que... Será que é aquele que a mulher tá querendo? Que a... A inscrita aí no canal tá querendo? É esse daqui? Olha o carrinho, tá bem bonito, hein? É o Costa Classic. Encontrei ele aqui, ó. Aqui o primeiro Costa Classic mostrando aqui nesse canal. E aí, Ayrton Ribeiro. Tá aí ele aí, ó. Costa Classic perfeito, né? Bem bacana. Aqui no Feirão Hora. Olha como é que tá o estado do pneu aí, ó. Pneu novo, viu? Novo. Então, Costa Classic LS. Bem baratinho pra você aí, ó. De preço bom. Costa Classic prata, cor bonita, viu? 22 mil reais, ó. Pega aí, anota o telefone agora. Canal Ayrton Ribeiro. Deixa seu like, não esquece não, tá? Bom, só mostrando aqui, ó. Caldinho de cana, pastel aí. Aqui é perfeito. Ali nós temos uns periquitos ali, uns papagaio ali voando, né? Mudando de lugar que tá frio. Vai pro lugar mais quentinho. Tá um pouco frio, mas daqui a pouco faz o calorzinho aqui fora, viu? Dentro de casa parece que tem ar-condicionado. Mas fora. Calorzinho tá, mas não muito. Olha aí. Bora, bora ali nesse daqui. Cara, o baratinho. Vamos mostrar esse baratinho aqui. Bota o baratinho que é completão aí. Você que é... Manual, chave reserva. Diga aí, mais, mais, que mais? Diga aí, quer. Manual, chave reserva, segundo dono. Quatro filhão novo. Carreira idade, 18 pulímetros. Ô, rapaz. Aí, só filmar ele aí. Aqui é top demais, meu irmão, viu? Então, você que acabou de tirar carteirinha de motorista, ó. O carrinho pequeno aí, 14.999, viu? Um carrinho bom de estacionar, ó. Não tem muito dinheiro. Compre esse cartão aí, sua filha, ó. Nossa. Baratinho aí. Olha aí o telefone, segundo dono. Beleza? Aqui, esse barulho aqui é do Cauticano, viu, galera? Cauticano, olha aí. Olha aí, que bonito aí. Olha a quantidade de gente que tem aqui lanchando, ó. Lanchinho ali, ó. Tá vendo? Olha a quantidade de gente aí lanchando aí, ó. Aqui você não passa forno, não, viu, galera, ó. Ali tem pão com carne, 10 reais, ó. Café, o cafezinho, 2 reais. Aí, vamos ver o que é que tem mais ali, ó. E feirão, orca. Tem até fila, viu? Tem até fila aqui pra lanchar, olha aí, ó. Como é que tá o preço aqui das coisinhas? Deixa eu ver o que é que é. Olha aí, ó. O preço das coisinhas aí da mulher, ó. Tá vendo? Ó, o bingadozinho, 3 reais. Tudo baratinho. Café, 2 reais. Pão com carne, ó. 10 reais, olha aí. Bom dia, tia. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, viu, ó. Tá vendo? Não passa forno, não, meu irmão. Pode vir olhar os carros aí que tem comida aqui também pra você, viu? Então, ó. Tem os rapazes aqui que já lancharam. É, mostrando aqui a feirão, viu? Rapaz aí se zangou que disse que eu tenho que mostrar só carro. Carne, ó. Só carro, né? Não, tem que mostrar carne também, né? Não é só carro, não. Só mostrar carne. Olha, ó. Misto quente, 6 reais, ó. Tá aí, 5 reais o misto quente. O misto quente completo. Tá ali o pão com carne, 11 reais, ó. O pessoal aí tá vindo de copo aí, ó. Tá aqui, ó. Arroz com mandioca. Tem a janta, tem o almoço também. Arroz com mandioca, vinagre. Todos os reais só. Tem uma porção. Cafézinho da manhã, leite. Muito bacana aqui, viu? A mesinha aqui pra quem... Aqui a gente quer lanchar, vem ver os carros. Tem mandioca aqui, ó. Mandiocazinha ali, bem bacana ali, né? Perfeito, né? O pessoal lanchando aí, galera. Olha, tá aí, ó. Feirão Orca aqui, Brasília, Distrito Federal, viu? Olha aqui, aqui tem um churrasquinho, ó. Churrasquinho aqui, viu? Tem uma cervejinha gelada. Churrasquinho aqui. Churrasco, 8 reais. Carne de sol, 10 reais. Né? O queijo com provolone, 10 reais. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó o churrasquinho aí, ó. Só churrasquinho top, meu irmão. Tá vendo, ó? Churrasquinho de carne. Ou de linguiça. Tem ali o de frango, né? Tem o queijo provolone. Rapaz aqui vendendo aí, ó. Hoje aqui, domingo. É o cara que gera emprego também, viu? Então, feirão Orca. Vamos voltar aqui pros carros, viu, galera? Aqui tem o caldinho de cana, ó, galera. Caldinho de cana aí, ó. Beleza? Pessoal aqui também tá lanchando aqui, ó. Caldinho de cana. O rapaz tava ali, ó. Beleza? Tá aqui, ó. Caldinho de cana próprio aí, ó. Marcelzinho de queijo. Então, aqui, ó. Vou mandar o coroa lá, o coroa. E você não fica sem lanchar, não. Cara, mais um, mais um pocinha classique aqui. A senhora tava pedindo aí, ó. A inscrita no canal, né? Mais um aqui, ó. 26 mil reais. Tá bom, ó. Olha ele aí, ó. Vamos mostrar. Aqui, ó. Muito bom. 26 mil reais. Dizem que eu mostrei os carrinhos de cana clássica. Tô mostrando hoje aqui, tá? E aproveite aí. A senhorinha aí que pediu pra mim filmar, aí, ó. Os cana clássica. Deus, deixa o seu like, viu? O rapaz pediu pra mim filmar esse Corolla aqui, mas não tem preço, né? É um 2009, ó. Mas tem um telefone aí. Se interessou, beleza? Olha aí. Câmbiozinho parece que é manual, viu? O câmbio desse carro aí, ó. Tá aí o Corolla. É o X aí. Se ele passar aqui por perto, eu pergunto o preço desse carro. Mas, por enquanto, aqui não colocou no vidro. Aí, galera. Mais um carrinho aqui da Chevrolet. Que é esse Prisma aqui, ó. Aí, galera, ó. Vou mostrar esse Prisma aqui. 44 mil. É 2015. 44 mil e 900. 1.4. 1.4. Prisma LT aí. Bem novo. Bem novo mesmo, tá? Nós temos sensor de ré aqui. Sensorzinho. Show de bola aqui. Tá aberto. Vamos mostrar aqui por dentro. Olha aí, ó. Câmbio manual. Bem bacana, hein? O carrinho aqui. Família aqui dentro. É só cair na estrada, viu? Aí, Prisma. Show de bola aí. Por 44 mil e 900. Olha o ano aí, galera. 20.999 perdidas de vista. 2.011 completo. Só não tem ar. Mas, pelo preço aí, tá bom, né? Olha aí. Fiat Away. Galera, você que não viu o carro brindado ainda, né? Esse Toyota aqui, ó. Esse Toyota aqui é um Toyota. Esse carro é um carro importado, né? É o Curry. Curry, né? Você que sabe pronunciar direito, é um motor V6, né? Motor V6 é um carro super potente. É seu? Não. Por que é esse misterável? Pois é. Mas o rapaz tá aqui pertinho, hein? Então, ó. Pode ser que seja daquele senhor ali, viu? Olha. Então, tá aí. Desse Toyota aqui, galera. Você que não conhece carro brindado. Eu, a primeira vez que eu tô, assim, chegando perto de um carrinho brindado. Esse daqui é brindado, ó. Olha aqui o carro brindado como é que é, galera. Viu? O ouvido é bastante grosso, ó. Aqui do lado você vê, ó. Bastante grossão, né? Ó. Viu? É por isso que diz que carro brindado, ele fica... Tem um pesão, né? Um pesão. Porque, cara, é reforçado, viu? Tá aqui, ó. Pode meter bala aqui que não... Que não vai ultrapassar não, galera. Viu? Não ultrapassa não, ó. Então, se é um carro bom pra Rio de Janeiro, São Paulo, né? Esse lugar aí que o cara mete o ferro. E aí, se o cara não abre o ouvido, ele manda bala. E aqui, não. Pode... Pode arrochar aqui, ó. O vidrão é bastante grosso, ó. É um carro brindado, tá? Esse carro aqui é um carro brindado, meu irmão. Olha aqui, ó. Batei aqui, ó. Tá vendo aí o barulho como é diferenciado, ó? Depois eu bati ali no ouvido do carro que não é brindado, ó. Viu? Você vê assim a pancada bem... Olha por dentro aí. Esse é um carro bacana, viu, ó. Olha aí, perfeito. Viu? Então, olha aqui a brindagem dele, ó. Ó. Aqui do lado, ó. No para-brisa, ó. Ele é grossão, viu? Grosso. Bastante grosso, ó. Viu? Carro brindado, meu irmão. Então, tá aí. Esse carro aí, ó. Os caras não colocaram o preço, mas tá aí. Esse... Essa plaquinha aí, se interessar. Olha aí, galera. Esse SUV aqui é o Kirkx, né? Kirkx. Kirkx da Nissan. É um carro semi-novo. Completíssimo de tudo, automático. Olha aí. Então, esse daqui é 2022-2022. Tá por esse valor aí, ó. 90 mil reais, viu, esse carro, ó. PVA pago. É o Kirkx. Completão de tudo, tá? Completo de tudo. Olha, 47 mil essa picape aqui, ó. Picape que top, né, galera? Picapezinha, 47 mil aí. Show de bola, hein? Tem que mostrar o telefone aqui, ó. Tá com 116 mil para o soldado. Pegou o telefone, ligou para o rapaz aí. Negocinho, viu? 47 mil ele te passa ela, tá? Olha mais um Uno aqui, ó. Uno. 25 mil, ó. É um 2010, 11, né? Uno 2010, 11. Olha aí. Oi, galera. Chevrolet. Eu vou conferir aí. Acho que é espinho, né? Se não for, é aquela outra. Então, tá aí, ó. 40 mil reais. Esse valor, 2014, 1.8 flex, ó. Cinco lugares, viu? Olha aí por dentro dela, ó. Solzão tá dando aí, não vai dar pra ver muito bem. Mas vamos confirmar aqui, ó. Espinho. Espinho LT, tá? É um espinho LT, 2014, por esse valor, ó. Cinco lugares. Olha o Jetta aqui, galera, ó. Jetta TSI. Jetta TSI, né? O Jetta TSI, 2011. Tá bonito esse Jetta, viu? Ó, 2011 por 59 mil, viu? Tá bonitão esse Jetta. 2012. 2012. Olha aí que Jetta top demais. Olha que roda bonita. E feia disco nas quatro, viu? Feia disco nas quatro, ó. Ah, é top, hein? Rapaz tá aí dentro, hein? Olha o Jetta, hein? Bonitão, hein, o Jetta? Então, o teto solar e tudo, ó. Completão esse Jetta aí, ó. Cara, esse carro tá muito bonito, viu? Olha lá. Então, interessou pelo Jetta? Um Jetta 2012, 59 mil. Carrão top demais, viu? Como eu falei, vou mostrar cada carro que tem aqui na feira. Cada não, viu? Porque são muitos. São mais de 8 mil carros aqui expostos nesse feirão. Então, meu Deus do céu. Olha aí, ó. C3 2013, 1.6 exclusivo. Pô, 35 mil reais. Olha aí. C3 Citroën. Vem fazer o vídeo aí por diversão, viu, galera? Não ganho nada não, tá? Por diversão aqui. Vem fazer a caminhada. Aproveitei e vou vender o meu também. Então, vem aqui no feirão, ó. Cabo manual. Esse carro tá novo todo, viu, ó. Esse carrinho é um carrinho bom, viu? Você que aprendeu a dirigir aí, ó. Carrinho pequeno, bom de estacionar. 35 mil reais, ó. Tá novo esse carro. Seminovo, viu, ó. Só comentando sobre os preços dos carros aqui em Brasília. Os preços do carro aqui estão muito bons, viu, bicho? Ó, bicho, você quer um carrinho top, você vem aqui nesse feirão, viu? Esse feirão aqui em Brasília, ó. Não custa nada. Cidade de Itaguatinga, tá? É bem fácil aqui. Você pegou o Uber, pediu pro Uber chegar aqui no domingo. Domingo, feirão, das 6 às 16 horas. Você tem carro aqui pra ver e pra comprar, tá, galera? Então, isso aí eu só recomendo aí ter cuidado aí na hora de comprar os carros, né? Você tem seus devidos cuidados aí, né? Não fazendo pix, não adiantando dinheiro aí sem, à toa. Traz alguém que conheça o carro, tá? Porque você que nunca comprou o carro, você não pode chegar aí, tá? Vim, compra na tala, sai distribuindo dinheiro. Porque você vai tomar um tombo, viu? Não é só no feirão da orca, não. Em todos os feirões são desse jeito, tá? Então, os devidos cuidados. Traz alguém que conheça de motor, de documentação, tá? Olha o chassi, olha o motor, olha por baixo, Olha a lataria do carro, olha tudo, olha se o carro Se o carro não é de leilão, se o carro não passou por Por seguro, né? PT, né? Perda total, né? Porque às vezes o carro passa por PT, perda total E o seguro, antes de informar o Detran, ele vende o carro Ele vende o carro, né? Pra um terceiro, o terceiro vai lá e ajeita É uma coisinha, uma pancadinha, um negócio a menos, né? Ajeita e passa o carro como se nunca tivesse acontecido nada, né? Então tem esses devidos, cuidado aí Cuidado na hora de comprar o carro Traz alguém que conheça, né? Que aí é top demais Você comprou o carro, tá tranquilo, a documentação tá legal Você olha o chassi, olha tudo direitinho no carro Viu? Se não teve, se o chassi bate com documentação, né? Então tá top demais É só comprar o carro, trazer alguém, conheça e pronto, viu galera? Isso aí Então esse carro aqui é um C3, 2003, por R$ 35 mil Aqui os carros da Orca são desse jeito aqui, ó Viu? É nesse estado aí, ó Viu? Não tem outro feirão no Brasil Não conheço outro feirão com carro melhor do que aqui em Brasília, viu galera? Aqui nesse feirão Orca, viu? É o único, o único feirão aqui de Brasília é esse daqui, tá? Olha aí galera, olha que carrão lindo Top demais das galáxias, viu? Fazer com o meu amigo aí o Betão da S10, né? Betão, cadê os vídeos, Betão? O Betão ficou meio desanimado com os vídeos aí, né? Vamos mostrar esse carrão aqui, show de bola 2017, top demais, meu irmão Top das galáxias R$ 92.500,00 é o preço desse carrão aqui Você disse que não tem teto solar completo É um carro de luxo, né galera? É um carro de luxo É outra categoria um carrão desse daí, ó Lindo demais Olha essa roda Muito massa, viu? Muito massa mesmo Galera, vamos mostrar aqui dentro, ó Tá aí por dentro dele, ó Kit multimídia O som é da Sony É som perfeito, olha A marcha, galera A marcha ali é cabulosa, viu? Olha como é que é É diferenciado É coisa de luxo, né? É outra, ó Todos os comandos Você não precisa perguntar o que ele tem Você pergunta o que ele não tem, viu? Porque esse carro aqui é completão de tudo, ó Até saída de ar-condicionado tem ali O banco sem detalhes Banco em couro, viu? Rodão é lindo aqui, ó Rodão com aro 18 O carro é top E aí, filho? Beleza? Tá aqui, ó É o Titânio, meu irmão Fusion Titânio, ó Ok? Beleza Tá aqui, ó Então, interessou, galera? Esse carro aqui pra você Andar bacana aí, ó Fazer essa viagem aí Nessas férias aí Botar a família aí dentro Botar a sua namorada aí Sai só curtindo aí 2017 por 92 mil reais E 500 só Beleza? É um carro show de bola Esse carro aí, viu? É bacana É grandão, ó A pintura é um branco Perolado, viu? Branco perolado Teto solar Complete tudo Beleza? Vou ver se eu pego um lanchezinho ali Meu carro ali também tá à venda, né? Então, beleza, galera Deixa o seu like aí, ó Não esqueça, não O like O like pra Pra continuar com o canal, né? Top Olha outro showzão de bola aqui Já que eu mostrei aquele dali Eu ia tomar um café agora Mas eu vou mostrar logo esse daqui, olha Bacana, né? Olha aqui, ó Cara Outro fúsel Tá aqui É o SEL, tá? Então 38 mil reais só, olha Olha que preço 2011, cara Código 61, viu? Brasília Pode vir que aqui tem carro Olha, a galera tá chegando agora Vem pra comprar carro Olha aí o fúsel Olha o fúsel Que show de bola, meu irmão Viu? Deixe seu like, galera Se você continuar vendo os vídeos aqui Do feirão E comparando com o seu estado aí Deixe seu like, viu? Deixe seu like 38 mil reais num carro desse daí Olha aí Mano Olha, mano Aqui, ó Olha esse Onix aqui, ó Onix 2015 Única dona É particular É coisa boa 38 mil e 300 reais Esse tipo de carro Esses carros bacanas aqui Só em Brasília, viu? Nesse feirão É o melhor feirão do Brasil, tá? Melhor feirão do Brasil Tá aqui É, o carrinho deu uma fumada Olha Olha Olha, tá começando os carros aí Mas já sem vaga, viu? Tudo é carro pra vender, galera Olha, mas não encontra mais vaga, viu? Porque aqui Quem quer Chega cedinho, viu? Chega 5 horas 6 horas da manhã Aí você ainda encontra Alguma vaguinha, tá? Por aqui Mas olha Dá uma olhada aí, ó Então esse carro Que eu tava mostrando aqui Tá Esse carro Que eu tava mostrando Que eu vou voltar aqui, ó Frente dele À frente aí, ó Beleza 38 mil Você leva ele, ó Mano, ó Que carrão show de bola aí Essa Ram Só que tá sem um anúncio, né, galera? Mas é um carrão Tá à venda Mas o cara não quis botar um anúncio ainda não, ó Olha que Ram bacana, ó A Ram É a River Dirt, né? Aí, ó 2.500 Turbo Diesel Carrão show Alto, viu, galera? Aqui é carro alto Você que gosta de carro alto Tá aí, ó É só pra mostrar mesmo, viu? Porque o cara não colocou preço aí Nem nada, não, ó É a Ram, meu irmão Show de bola aqui, ó Feirão Tá vendo aqui dentro dela, ó Olha que top Top demais, hein? Então aí Os clientes chegando, tá? Mostra bem que esse carrinho aqui do lado Aqui O rapaz tá aí tirando os tapetes E batendo a poeira, ó Viu? Já que eu vou mostrar Todo tipo de carro aqui Eu não posso passar Em branco com isso daqui, não, né? Isso aqui é um Sentra, galera, ó Sentrazinho, ó 2.0, ó Só 35 mil reais 2012 Esse Sentra Você leva pra casa Hora de comprar carro Tá aqui O parceiro aqui Já filmei o carro dele Tá aqui do lado Sentrazinho top, ó E o câmbio O câmbio aí, ó Show de bola aí o Sentra 50 minutos Hora de mostrar as motos, né? Daqui a pouco eu volto Pros carros de novo Mas aí é tudo no mesmo vídeo, viu? Tô fazendo um vídeo só aí Que é pra você Não ficar pulando de vídeo em vídeo Olha, ó Olha o tanto de gente aí Que tá chegando pra comprar carro e moto, ó É muita gente, galera É muita gente E aqui só é um trecho, viu? Pra lá tem mais gente Olha o Siena aqui O Siena com 146 mil quilômetros a dado Por R$ 29.990 Vou mostrar aqui Esse Del Rey Del Rey 1.6 Olha, ó Por R$ 15 mil Esse Del Rey O telefone tá aí, ó É o carrinho top É a raridade, né? Essa raridade aqui, ó Cara, ele é muito Desenho aí Diferenciado, né? Desse Del Rey, ó Todo originalzinho, é? É todo original, ó Bacana por dentro, ó Olha aí Pritão teto Então Del Rey aqui no Feirão Orca Também marcando presença R$ 15 mil, você leva ele Olha o Corolla aqui, galera Corolla R$ 2.0X aí Tá vendo o carro do Siena? R$ 72 mil Agora R$ 16, R$ 17 Tá bom? É, o carvão bacana, hein? Olha aí Que moto bacana aqui, galera Olha 2022, 23 400 km rodada 22, 23 400 km rodada, olha Pre-ABS ABS, não é? Pre-A-Disco Pre-A-Disco Pre-A-Disco, sim Aqui uma frasezinha bacana Deus é fiel Muito show de bola A moto é Semi nova, viu galera? Tá? Então ele vai dar o telefone aqui Dessa moto Tô começando os vídeos da moto Começando com a dele aqui Ah, tá aqui Sim, tá aqui, ó Então o valor dela é R$ 15,300, né? R$ 15,300 R$ 15,300 Só tá com 400 km rodada, olha Beleza? 2022, 23 Ela é a Dakar 160 da Suzuki Olha, olha aí, cara Moto nova, viu? Na parada Dakar 160 da Suzuki Então primeiro aí Abrindo os vídeos aí das motos, né? Daqui a pouco eu volto Pros carros de novo É uma 160 Super nova, viu? Super nova Bem bonita Painel Pouquíssimo rodado Olha aí, ó Mostrando aí Só 448 km rodado Beleza? Muito linda A moto Tá aí Interessou, galera? Olha, fala aqui Com o parceiro aqui Tá? É só ligar pra ele Ainda hoje, ó 2023 Daqui a pouco eu posto Esses vídeos, né? Você vai sentar No sofazinho aí Tranquilinho Não vai incomodar A patroa que tá fazendo A comida lá na cozinha Um domingão desse daí, né? Fica na tranquilidade Até a patroa vai gostar, né? Você vai ficar ali Distraído Porque o homem dentro de casa Já sabe, né galera? Enche o saco mesmo Das crianças E da patroa, né? Então 15 mil Você leva essa moto aí, ó O telefone é 619-8143 Não, vamos lá Vamos lá de novo, né? 8143-599 Isso É isso aí Vamos ver Confirmar bem aqui Tá? Esse 9 aqui É o primeiro, né? Então tá faltando Um número aqui, amigão? É Não, é 98143 É, tá faltando Tá faltando um número É, bote aí É Então vamos falar aqui Qual é o número? É 619-8143 5991 915-991 Aqui no lugar do 1 É um 9 E tem mais um aqui, viu? Beleza? Então tá aí Interessou pela moto Show de bola Galera, mostra aqui o Onix, tá? Esse Onix aqui Eu mostro aí, ó Galera, completão Onix Premier Show de bola É carrão top demais É o Premier 2, tá? Por 81.900 Tem negociação, viu? Se você ligar O telefone é esse daqui, tá? É um carro top demais, viu? Top Completo de tudo Piloto automático Olha, completão de tudo, viu galera? Aí, ó Tá só com 33.692 km rodado Fit multimídia Nem o plástico tirou ainda, tá? Olha aí Câmbio automático Carro super econômico É o mais completo da categoria Todos os comandos aqui no volante Beleza? Tem o limitador de velocidade É... Piloto automático, né? Beleza Kit multimídia perfeito Ar-condicionado É o Onix 2 Ar-condicionado digital, tá? É os novos Onix Agora não vem mais com ar-condicionado digital Então tá aí Carro showzão de bola Por esse valor aí, ó Tem negociação, viu? Rodão Pneus seminovos Show de bola, galera Olha aí É o Onix Premier 2 Top Top mesmo da Galáxia, tá? Aqui você leva um reboque, né? Um reboquezinho legal Já colocou ali A saída do escapamento Então, ó Interessou nesse carrão aí, galera? É só dar uma ligada, viu? Dar uma ligada Beleza? Controle de estabilidade É perfeito Duas saídas de USB aqui atrás, olha Encontro de cabeça Os três ocupantes O carro Semi-novo Semi-novo Ok? Então, interessou? Dá uma ligadinha aí Olha aqui O Onix aí Perfeito, viu? É o mais completo da categoria Tá, galera? Pouco rodado Por esse valor aí, ó Carrão de luxo Carrão show de bola Então É, interessou? Não esqueça Dá uma ligadinha aí Que o proprietário está Ponto pra te atender aí E negociar, viu? Tem negociação, sim Esse valor tem negociação, tá? Beleza? Tranquilo E aí, ponto aqui Pra mostrar algumas motos Olha que moto linda aqui, ó Motão show de bola aí, rapaz Vai levar hoje, hein? É pra levar Dá a venda também Dá a oferta, liquidação Diz aí quanto é que é essa máquina Você faz a proposta Eu anunciei ela por 31 31 mil, galera? É uma Daytona 675 55 mil km, 2010 Linda, perfeita Não tem nada pra fazer Sim, tá aí, galera, viu? E o telefone? 619-8487-4566 Então, segunda moto Mostrando aqui Eu vim mostrar os vídeos O pessoal gosta mesmo Viu, dos vídeos das motos Senta aí no sofá aí Fica na tranquilidade Ele vai botar o anúncio ali E a gente mostra, tá? Então fica na tranquilidade A Daytona Trip A moto é top demais, viu? Ele falou aí O dono, né? O proprietário Falou aí o valor dela Então tá aqui, ó Triunfo Show de bola essa moto aí Então tá aqui, ó O telefone Fala com o Luciano O valor Ele falou, né, galera? Então tá aí Cilindrada É 675 cilindradas Beleza É uma fera na estrada Entre os vídeos da moto Vou mostrar aqui Essa picape, ó 70 mil reais Essa picape Entre os vídeos da moto Vou mostrar ela aí, ó Beleza? Olha, 2007 diesel 4x4 Top demais, viu? É a Hilux Aqui no Feirão Orca Beleza? Aí, a Hilux Zona aí, meu irmão A Hilux SRV 70 mil reais 4x4 Você leva ela Aqui tem mais uma máquina Da zona bacana, né? Mas tá sem anúncio ela Show de bola, né? Aqui, a Shadal Shadal Mas vamos mostrar As máquinas ali Que tem valor Mas essa daqui Vale a pena Você ver, né? Essa máquina aqui É linda, né? Olha aí Lindona, ó Show de bola, hein? Então, imagem em HD Vamos ver se o pessoal Tá animado aqui Pra trazer aí As motos hoje Pra gente mostrar Sai daqui Sai daqui Vamos lá Vamos mostrar os preços aqui Pessoal aí Amigão de Minas Gerais, né? O PM aí de Minas Gerais Que gosta de assistir os vídeos, né? Olha a PCX aqui, galera Logo de frente aqui Encontrei a PCX Vamos mostrar essa PCX 2018 manual Único dono 13.500 reais PCX lindona, hein? Gostando aqui das motos, hein? Essas primeiras aí Olha aí a PCX Olha aí, galera Nunca tinha visto Essa máquina aqui não, viu? A máquina é diferenciada, viu? É diferenciada Dessa máquina aqui, galera? Honda ADV, né? É a primeira Primeira dos vídeos aí Que eu tô mostrando De todo esse tempo Essa máquina aqui, ó Pegando mais motos aí Motona aí Show de bola Bem bacana, ó Motorzão Chega, ó Tá vendo aí o barulho Do motor? Barulzão Bacana, né? Aí, ó Top demais Abissão Daqui a pouco A gente mostra ela aí A Harley Davidson Rapaz, o motorzão aí É top demais O barulho é Vamos botar aqui Pra essa Pra essa motinha aqui Show de bola É a DV Honda É a primeira do vídeo De todos os tempos, né? Então tá aí, ó Vamos mostrar o preço dela A frente dela também é É Cabulosa, viu? A frente dela aí Diferenciada, tá? Os faróis aqui, ó Você vê o detalhe dos faróis, né? Olha aí Às vezes vem um farolzão Aqui na frente Esse daqui é mais bonito, né? Vem dois faróis Do lado aí Né? O pneuzinho aqui Bem top Então, isso aqui, ó É uma Honda ADV 150, né? 150 cilindrada, cara Isso tudo Por R$19.000 Só com R$5.500 Km rodado É Acessórios Aí, tô aí Coyote, né? O protetor de Arenagem Coyote Fala com o Jefferson Mas bacana a moto Bacana mesmo, ó A moto diferente, tá? É uma Honda diferente aí Deve ser lançamento Ainda não tinha visto essa moto, não Mostrei a A PCX aqui Bacana, né? Linda Fiz forte Mostrei ela Vou mostrar de novo aqui, né? Custa nada 2018 manual 23.000 km Sabe reserva Olha lá A máquina ainda Bora Então, tá aí R$13.500 Aqui do lado A gente tem uma Honda Uma Fã R$125 Essas R$125 Estão ficando difíceis, cara Você encontrar elas, né? Porque essa é uma moto boa, né? Uma moto Honda R$125 Cg Olha aí Quanto é que o rapaz Tá querendo? R$8.000 Nela É uma 2015 R$15 modelos R$15.000 Então o telefone é esse Se interessar Olha aí Aqui tem uma Cgzinha Uma Cgzinha Ronda CB300 Mas tá sem o telefone Tá sem o telefone aqui Mas ela é R$11.500 R$2009 Sem o telefone Olha aí, galera É uma Fã Cg 160 Aqui, ó Fã 160 Por R$13.500 R$2020 Bem bacana, hein? Olha aí A moto aí Mais uma Honda Aqui Essa Honda A Honda PCX É esporte, né? Esportezinha Bacana Show de bola, hein? Tá aí Vou mostrar ela aqui O preço dela R$15.000 Tá? É um 2022 2022 PVA pago O único dono Olha aí Mais uma motinha Chegando aí Uma Honda Daqui a pouco Eu mostro ela, tá? Então tá aí, ó Olha aí, meu irmão Aqui, ó Vou mostrar essa daqui Estão falando A Honda Uma Honda Yamaha Show de bola, hein? A moto aqui É bonita Esse azul aí É perfeito, hein? Bacana, hein? Olha aí O pessoal chegando aí Para comprar as motos Aqui no Feirão Orca, né? Esse Feirão Orca aqui As motos Ficam Aqui De frente O atacadão Carrefour De frente também A pessoa fala de fronte, né? Aqui O Leonardo da 20 É, tá aí 22 Essa Honda 2022 Por R$20.000 Olha aí Telefone Esse aí Código 61 Tá bonita ela, hein? Tá bonitona ela Local de motos É aqui no Feirão Feirão Orca, tá? Brasília Distrito Federal Ok? Olha essa máquina aqui, galera Olha que moto Uma Ducati linda, cara Nossa É bonita demais Tá vendo aí? Bonita, hein? A bichona é show de bola Quanto é que tá ela, parceiro? 79 mil 79 mil Você leva ela Mas também Pensa Pensa numa coisa diferenciada, viu? Esportiva Bonita Robusta Cara É linda demais, viu? É linda demais Olha aí Qual é a cilindrada dela? É 1260 cilindrada, meu amigo Aqui é uma bala na estrada, viu? Uma bala Show de bola Vou mostrar aqui os detalhes dela, ó Bacana Aí você vai sentar no sofá Vai 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 ficar perplexo Só de ver essa máquina aqui, viu? Muito linda a máquina Olha aí Diferenciada, viu? Olha aí, cara É, a bicha é bonita O rapaz tá aqui O rapaz não colocou a anúncia ainda, né? Mas vai colocar daqui a pouquinho Olha a Ducati Olha esse preto aqui, cara Perfeito, né? É É 70 mil reais, né, amigo? Olha aí É adiável Adiável? 1260R Cilindrada Show de bola A Ducati aí É Eu vou dar o telefone Mas se ele quiser dar o telefone Aí se você interessar, meu irmão Liga aí Porque Vale a pena, viu? Vale a pena Bem bonita Daqui a pouco ele bota o anúncio aí Se ele botar, eu mostro, tá bom? Beleza Aqui do lado a gente tem uma Honda Uma Honda KS É uma Titan, né? A Titanzinha Então vamos ver aqui, ó Essa Titan 2007 Por 7 mil reais, olha O telefone tá aí Código 61 Beleza? Olha aí, meu irmão Você que gosta aí Dessa Dessa MT-03 Uma Yamaha MT-03 Lindona Esportiva, ó Bem bacana, né? Rapaz, é tão bonita Quanto aquela outra moto ali, né? É lógico, né? Aquela é a outra categoria, né? Outra categoria Aquela máquina ali, ó Mas essa máquina É linda demais Perfeita, viu? 2019 21 mil reais Você leva É o único dono, hein? Particular Coisa boa, hein? Coisa boa Olha que moto linda Aí Vou mostrar os detalhes dela aqui, ó Painel Então, interessou por essa Essa Yamaha aqui É só ligar Único dono Então, ela é um MT-03, tá? MT-03 Aqui a gente tem outra Honda, né? Outra Hondazinha bem linda, né? Olha aí Hondazinha bem bacana É um 2019 por 12 mil reais, olha Tá com 17.600 km de rodada Somente Zerada Zerada Tá aí, ó Top Muito massa, ela Manual, chave, reserva Completinho de tudo, olha Quer comprar pra dar de presente Pra sua filha Pro seu filho Aí compra aí, ó Só entrar em contato Com o rapaz aqui Proprietário Beleza? Deixa o seu like aí, ó Nas motos também, viu, galera? Você que quer que eu Mostre aí as motos aí Em um vídeo aí Você que tá em outro estado Não esquece de deixar o like E compartilhar O canal Ayrton Ribeiro com TH Beleza? Ok? Porque aí incentiva E a gente continua mostrando As motos e os carros aqui Do Feirão Orca O maior feirão Do Brasil Né? Se não for do mundo, tá, galera? Mais de 8 mil carros E muitas motos Expostas aqui Galera, olha a outra máquina Que linda Uma Honda 500 cilindrada 500 cilindradas, tá? É o 500X Show de bola essa máquina aqui, ó CB500, tá? 2022 é nova 24.200 km rodados só ABS Velas, carras, junta, cabeçote, fio Tudo novo Único dono, IPVA pago Revisões Garantia de fábrica Até 2025 Olha, tá na garantia Tá na garantia, meu irmão A motona linda aí 500 cilindradas Show de bola Olha aí o painel dela aí Bem bacana, né? Bem conservada A moto Tem até o bagageirozinho aqui, né? Tá aí, ó Aqui É, aqui É o lugar das máquinas, meu irmão Lindona Meu irmão, encontrei uma CB300 CB300 Olha aí Uma injeção, tá? Vamos mostrar essa CB300 Painel dela aí Então, quanto é que tá? 8.200 reais O rapaz te passa ela, viu? Beleza? Só ligar nesse telefone aí Aqui tem mais umas máquinas aqui no rebote, né? Essa aí é diferenciada, né? Essa máquina bem aqui, ó Eu nunca tinha visto uma máquina desse jeito aí Não, meu irmão É diferenciada, né? Olha aí É 125 É isso aí Vamos mostrar essa Titã aqui Essa Titã, 750, 7.500 reais Documento ok, tá? Interessou por essa Titã aí Liga aí nesse telefone aí O rapaz vai te atender Ali tem outra, né? Aqui em cima desse rebote Tem uma FAN 2010 por 7.000 reais, ó FAN 2010 por 7.000 reais Aqui, ó Vou mostrar aqui, ó Beleza? A máquina aí Eu vou dar a volta aqui nesse rebote Pra mostrar outras aqui, né? Tem uma Uma Factor, né? E YBR 125 Aqui no Feirão Orca Essa tá bonitona, hein? Aí, ó Factor tá sem o valor, né? Quanto é que tá? Ah, aí tá É... 7.500 7.500 7.500, viu, galera? Não tem telefone Mas é o mesmo telefone Dessa daqui, ó Deixa eu mostrar aqui, ó Mesmo telefone Interessou por essa Factor Essa aí, a marra aqui Só ligar nesse telefone ali, viu? 7.500 reais Essa máquina aqui, ó Mais uma pretinha aqui, né? Nós estamos falando Na CG 150 Uma KS Titan KS Tem até pneuzão aqui Pra vender, ó Beleza? Então tá aqui, ó 7.500 Tá nessa faixa, viu? As motinhas aqui em cima do reboque 7.500 Por aí, assim 7.000 7.500, tá? Beleza? Aí tem uma bem baratinha aqui Que é aquela que eu tava falando Que era diferenciada, né? É de leilão Então essa Titan KS 150 7.500 reais, ok? O documento Então é aquela que eu falei Que é a pequenininha, ó Tá aí, ó É a moto de leilão, tá? De leilão 125 XLE Tá aí, ó 3.500 reais Moto de leilão Tá? NXL, né? NXL É, porque tá colocado aqui errado Então é X, é Viu? Tá X, L, R E aqui tá X N, X, L, né? Então é porque o rapaz colocou errado É, colocou errado 3.500 reais Vou mostrar os clientes aqui Chegando aí pra comprar a moto Olha, ó Ó os clientes Devagarzinho aqui Um 360 aqui Pra mostrar os clientes aí Olha, chegando, ó Os clientes chegando mais moto aí É a hora de chegar a moto, né? Eles vão ficar aqui até as 12 horas 11 e meia 12 horas Pessoal que das motos vão embora mais cedo, né? Mas tá chegando aí os clientes, ó Não é cedo ainda, né? Vamos Antes de ir pra ali Vamos mostrar essa daqui, ó Vamos mostrar essa moto aqui Nós estamos falando aí que de uma 150, né? Uma 150 aí A 160, né? É 160 Então, essa daqui Então, essa daqui tá 2021 Tá por 16.500 IPVA 2024 Pago Essa máquina aqui, ó É uma 160, tá? Uma 160 Uma BR, né? Uma BRB, BRBROIS O BRBROIS Até Uma BRBROIS 160 aí Esse valor Beleza? Tranquilidade Total Pessoal, olha a landa lá Essa landa eu já mostrei Vou só reforçar aqui Essa landa, tá bonita ela Só reforçar aqui, ó A landa Dá mais uma reforçada nela 2022 22, 20 mil reais, ó. E só entrar em contato com o proprietário. Ó os clientes chegando aí, galera, pra comprar as motos, viu? Então, Yamaha Crosser, né? Crosser. Yamaha aqui, show de bola aqui no Feirão, ó. Essa Yamaha aqui tá por 16 mil reais, tá aí, ó, galera. Viu? 2023, ó. Deixa o seu like aí, viu? Eu sei que gosta de ver as motos aqui do Feirão Orca de Brasília, ó. Tá aqui, ó. Compara aí com o seu estado, com o seu município. Vê aí. Pô, tá querendo comprar uma moto mas não sei como é que tá a base do valor das motos. Você tira por aqui, viu? Aqui os preços, a base é aqui no DF, no Distrito Federal, beleza? Então tá aí. Galera, olha aqui, ó, uma é uma pop, né? Uma popzinha. Uma popzinha aqui, ó. Essa popzinha aqui, ó. Vamos ver o preço dela. As pops são difíceis, viu, galera? Difícil você encontrar pra vender, ó. 10 mil reais é o preço dessa pop, é em 2012. Olha aí a pop. Pessoal, vamos mostrar depois essa máquina que tá bem aqui do lado. Mas o que a gente tem do lado lá uma Yamaha. Nunca tem, né, assim, não? Nunca nessa daqui, não? Ela é bonita, hein? Sim, do lado aqui, ó. Rapaz, tá bem aqui do lado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada. É o AMT 0... AMT... Deve ser uns 250, ela. É o AMT 03, né? Então, eu vou mostrar aqui. Essa AMT 03 aqui, ó. 26 mil reais é o valor dela. Manual, uma chave reserva, né? Só tá com 13 mil... 21, 21. Com 13 mil quilômetros de soldado. Olha aí ela, a máquina, viu? Tá bonita, hein? Bonitona ela, hein? Painel... Referenciado, hein? Gostou que ela ia amarra? Olha aí a Yamaha ali, ó. Uma cruz, é? Uma Yamaha cruz, é? Bacana, hein? Vou mostrar aqui. Ela tá por 15 mil reais, essa Yamaha. O telefone aí, está aí. Te interessou dar uma ligadinha no proprietário, né? Rapaz ali, tá ali do lado. Então, tá aí. Bem bacana ela, bem linda. E mostrando aqui o feirão, ó. O pessoal tá começando a chegar aí pra ver as motos, viu? Olha aí o casalzinho aí, ó. Casal aí. Também tá olhando os carros e olhando as motos, né? Aí. Olha aí, galera. Vamos mostrar aqui, ó. XRE. XRE. Não ouvi isso, hein? Semi nova. É a máquina aí, ó. Bem bacana. Olha, amigão aí. Olha o pessoal de Minas Gerais. Pessoal de todo o Brasil aí. Um abração aí, meu irmão. Abração à Bahia. Bahia de todos os santos. Santa Maria da Vitória. Então aí, com o nosso amigo. Nossos amigos aí assistindo de longe, né? Então tá aqui, ó. É a XRE. Show de bola essa motona aqui. Tá, pô. Valor. R$ 21.500,00. R$ 2.023,00, R$ 2.024,00. Somente R$ 22.000,00. Só dado. Bem nova. Beleza. Então, show de bola, hein? Abração ao nosso Piauí, a Pardaíba, Ipiranga, Picos, Poeiras. Abração aí a Timon, Maranhão. É, Pardaíba, Ipiri, Ipiri. Campo Maior, cidade da carne de sol. No Piauí, ó. Passou por um aí do Piauí. Não deixei de ir em Campo Maior, não. Comer aquela carninha de sol. Show de bola, viu? A melhor carne de sol do Brasil. Tá lá aí, Pardaíba. Então, mostra essa motinha aqui, ó. Beleza, a Honda. R$ 17.000,00. R$ 17.000,00. Só novíssima nova, tá? R$ 16.200,00 essa motinha aqui, essa Honda. Bem bonita a cor diferenciada, né? Abração a Paraíba, Fortaleza. Abração a todo mundo aí que olha os vídeos aí até fora do país. Estou esquecendo Maranhão, Pernambuco, o Sul, né? Falando aí São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo. Também assistem os vídeos. Minas Gerais, né? Todo mundo aí assistindo. Goiás, o Goiás aí, né? Então tá aqui, vamos lá. Fã CG 160. Bacana. R$ 2.021,00. R$ 13.800,00. O telefone é esse. R$ 46.000,00 rodado. R$ 46.000,00 rodado. Novíssimo, hein? Olha aí a máquina. Tá aí, galera. Vou mostrar mais um aqui. Uma Starter 160. Starter 160, 2019, por R$ 10.800,00. E aí a máquina. Beleza. Mais uma Fã aqui, 160. Uma Fã 160, 2018, por R$ 12.500,00. Olha a moto aí, galera. Fã CG. Esse valor aí. Agora eu vou mostrar essa fileira de motos aqui, ó. Mostra ali. Tem umas motinhas ali cabulosas pra caramba em cima lá daquele carro. Vou mostrar lá, né? Olha aqui. Essa 125 aqui. Essa moto 125, ó. 125 a Honda. R$ 1.999,00. R$ 2.000,00 por R$ 8.200,00. R$ 27.000,00 por R$ 1.000,00. R$ 2.000,00 por R$ 27.000,00 por R$ 1.000,00. R$ 1.000,00 por R$ 1.000,00 por R$ 1.000,00. A motinha bacana, né, cara? Motinha aí pra você ter em casa, pra você botar aí e dar um grau nela bem bacana. Ela já tá bonita. Ela já tá... O preço dela tá... É. R$ 8.000,00 lá vai pra uma casa, essa é a 2.00. É, essa é a verdade, né? Então, tá aí, galera. Vamos ver aqui, ó. Uma Honda Funk. Vamos ver o valor dessa bichinha aqui? Vamos, vamos lá. Então tá aqui. Não tem valor, tá? Tá 2017, 2017. Fone tá aí. Não sei se é do rapaz aqui, se é dele aqui. É tua essa daqui, é? Essa é tua? É não. Não, agora saiu, deixou isso aqui. Ah, deixou... Infelizmente não tem preço, viu? Já tá fundo aí, vai tá... É dele aí. É, é Facto, tá aí, ó. Facto, que bacana, que beleza. R$ 2.018,00 por R$ 8.700,00. Olha, tá aí, ó. Bem show de bola essa Facto aqui, ó. Painel aí, vamos mostrar aqui. Ó o cliente, ó. Os clientes aí, olhando aí, ó. Olhando as motos aí, viu? Eles vêm trazer aqui, tem troca também, viu? Traz só moto, troca também, viu? Se o cara aceitar, você troca a moto aí, ó. Passa a diferença ou recebe a diferença. Não, não gostei muito, não. Tudo certo pra dar errado. Não, é... Tudo errado pra dar certo, né? Podia ser, né? Aquela frase ali. É, podia ser... Tudo errado pra dar certo, né? Tudo certo pra dar errado, não, né? Na hora de vender a moto, tudo isso, não. Então, vamos lá aí, ó. Essa moto tá por R$ 8.700,00, ó. Galera, olha aqui. Essa motinha aí, show de bola aqui, ó. Essa CG aí, 2015, 2014, por R$ 9.600,00, ó. Beleza? Tem outra aqui, uma Titan 160, Titan 160, por R$ 9.100,00, ó. R$ 2.011,00, financia, tá? Financiar a motinha aí, ó. Galera, aqui tem uma Titan vermelhinha linda, né? R$ 160,00 cilindradas, por R$ 11.200,00, tá? R$ 11.200,00, essa botinha aí, ó. É porque a moto fica muito perto da outra, aí não dá pra mostrar bem bacana do lado, mas já tá aí. Outra Honda aqui, azulzinha, diferenciada, né? Essa com a cilindrada bem maior. Então, essa tá em 2012, 12, por R$ 9.700,00. R$ 9.700,00. Olha aí essa moto. Essa moto aqui é linda. Nós estamos falando de uma Royal Enfield, né? Interceptor. R$ 600,00 cilindradas, R$ 650,00 cilindradas. Tá bem bonita aqui a bandeirinha do Brasil, mas não tem anúncio, né? Não tem nenhum anúncio, motorzão, nem show de bola. Painel bem bacana. Só mostrando, só pra você ver as máquinas, né? Tô aqui, tô mostrando as máquinas. Olha que moto aí. Imagem perfeita. Imagem em HD, que tá meu amigão aqui. Beleza. Aqui é aquele lá do Fiat, viu, galera? Que tá modificando. Motorhome no Uno. Isso. Tá. Motorhome no Uno. É aquele rapaz, colega da gente. É tua, né? Essa daí? É minha. Ah, tá quanto ela? Tá R$ 30.000. R$ 30.000, ó. Lindona, show de bola. Sim. Fala o telefone pra nós aí. 9-8-5-6-8-0-6-6-7. Sim. E o valor? É R$ 30.000. R$ 30.000, tá aí. Todos acessórios. Tem R$ 5.000 de acessórios. Opa. A bichona tá top demais, né? Muito bonita, né? Então tá aí, galera. Vamos continuar os vídeos aqui, né? Beleza. Galera, tu tá com o teu canal aí? No celular, só pra eu mostrar. Ah, sim. Deixa eu mostrar aqui. Galera, ó. Se inscreve aí no canal do nosso colega aqui. Ele tá fazendo o Motorhome no Fiat. Show de bola, galera. Show de bola mesmo. Acompanha aí. Eu. Olha o Jassa, o nosso amigo aqui, viu? Arroba o Uno do Jassa. Arroba o Uno do Jassa. Bota bem aí, que aí eu filmo aí no celular. Ó, pra você ver o logotipo, você faz a inscrição no canal dele. Olha a moto, a moto tá acabando. A moto tá acabando? Não, as motos tão chegando agora, galera. Aqui vai até 11 horas, 12 horas aqui. Esse tantão de motos aqui, né? Esportes aqui no Ferão da Orca, em Brasília, em Sinto Federal. Ó, galera, ó. O pessoal aí. Tá aqui, galera, ó. Vou mostrar aqui. Se inscreve aí nesse canal aí, ó. Show de bola, viu? Do Jassa, nosso colega. Valeu? Beleza. Faça a inscrição aí. Valeu, Jassa. Valeu, amigo. Então, ó. Honest aqui, show de bola. 60 cilindradas, galera, ó. Que top demais, meu irmão. Top das galáxias, viu? É, amigão Betão. Amarelinho. É, amigão Betão aí. Betão da S10. Vamos fazer os vídeos aí, meu irmão. Deixa, parou de fazer os vídeos. É o Betão aí do Rio de Janeiro, São Paulo, né? Então, 2010. R$ 29 mil essa moto, cara. Perfeito, né? 2024 para Lutim Branco. Show de bola, meu irmão. Show de bola. Se interessou, dá uma ligadinha aí ao código 61, Brasília, tá? Que você encontra carros e motos aqui. Bem bacana, viu, galera? São os melhores de todo o Brasil, viu? Olha aí. Semi nova essa moto, viu? Máquina mesmo, meu irmão. É um Ron nesse aí. É uma moto muito conceituada, viu? Daqui abriu a boca para vender, meu amigo. Está... Aqui é dinheiro na hora, na certa, viu? Então, está aí, ó. R$ 2.010, R$ 29 mil e R$ 990. Ah, liga aí no proprietário e negocia. Vamos mostrar as motos aqui do amigão aqui. Acabar de mostrar a moto aqui. Ah, vai ter muito conteúdo, viu, galera? Muito conteúdo aí. Muita moto bacana, viu? Para vender aqui do Feirão Orca, em Brasília. R$ 12.500, viu? Mostrar aqui de relance aqui, ó. Tem uma outra Titan Start 160. Não sei se já mostrei. Se mostrei, estou repetindo aqui, tá bom? Vamos, R$ 10.800, eu acho que já mostrei essa daqui, mas está de boa. Vamos... Vamos ver aqui o restante das motos que tem por aqui, ó. R$ 16.000,00. Então, estou perdidão aqui. Vocês já mostram essa daqui? Já R$ 16.000,00, tá? Então, é uma Crozer. Também já mostrei essa, tá? Aqui, galera, olha. Aqui, moto. A Fazer. Fazer. É, show de bola, hein? É a Marvel. Cara, essa daqui foi com edição limitada, viu? Edição limitada é essa máquina aqui. Essa Marvel, viu? Bacana, viu? Show de bola. Então, R$ 2021,00, por R$ 18.000,00, o telefone está aí, código 61. Negocia. É só ligar para o proprietário. O rapaz está bem aqui do lado. É uma máquina, viu? Linda demais. Olha aí. A cilindrada dela, qual que é? R$ 250,00. É, R$ 250,00. O rapaz acabou de perguntar ali a cilindrada de uma moto dessa. Eu falei lá para eles. É mais ou menos a R$ 250,00. Então, lindona aí, ó. Interessou. Preta, bonita. Essa cor é linda demais, hein? Interessou? R$ 18.000, você leva ela. Negocia, viu? Liga aí, negócio com o rapaz. Olha a moto aí, cara. A MT-03. Isso aí você já filmei. Se eu filmei, estou repetindo aí. Porque vale a pena, viu? Porque as máquinas são bonitas, viu? Olha aí, que motona linda. É, vamos ver o preço dela. R$ 2019, olha. Por R$ 21.000,00. O único dono. É particular. É coisa boa, viu? Coisa boa. Olha aí. Vamos mostrar aqui, ó. A moto é bonita. Opa, não vou cair aqui. MT-03. A cilindrada é R$ 250,00. Show de bola. Ah, mano. Nós encontrei de boa. Eu encontrei aqui lá do Filipe. Onde eu falo. Galera, olha essa ronda aqui, ó. Essa ronda é um 2011 por R$ 8.200,00, ó. Pode comer ali no Brasil, viu? Rapaz, passando aqui. Bem arrochado, né? Mas passou. Bem arrochadinho, mas passou. Então, galera, olha o seguinte. A CB300. CB300 aqui, tá? Beleza? Por aquele valor lá. Lindona ela, hein? Show de bola, hein? Beleza? Olha a quantidade de gente aí, galera. Chegando aí, ó. Para comprar moto. Os clientes chegando, tá? Tá top demais, minha amiga. Aqui o local das motos, olha. Da Gaurinha quase não tinha ninguém, né? Começou a chegar. As motos, tá chegando mais motos para vender. Então, isso chama a atenção, né? E puxa o pessoal, né? Até aqui, ó. A gente tem moto aí nesse valor aqui, ó. Mais ou menos. Já R$ 2.000, R$ 10.000, R$ 7.000,00, ó. Viu? Beleza? Então, vamos ver aí se a gente deixou de mostrar alguma outra moto. Tem a moto ali do rapaz ali. Vamos mostrar aquela dali, ó. Será que eu posso mostrar ela? Pode. Então, vou mostrar aqui. Essa daqui também está vendo? Tá? Quanto é que você está querendo, né? R$ 43.000,00, galera. Olha que moto top da porra, Ronald. Top demais, hein? Top da Galáxia, cara. Muito linda essa moto, ó. Vermelhona. Ronald. É uma CB600, cara. Cilindradas. Lindona, viu? Linda. Aí, interessou aí. Rapaz, já já pedi o telefone. Que ele não colocou aí o anúncio dela, ó. Viu? Mas ele vai passar o telefone aqui para nós, ó. Beleza? Então, perfeito aqui, ó. O painel dela aí. Bacana, hein? Muito nova. Tá? Então, qual é o valor dessa Honda aí, amigo? R$ 43.000,00. R$ 43.000,00. Coisa de bola, viu, galera? Então, essa máquina aqui, essa Honda aqui, é dinheiro no bolso, cara. Abriu a boca para vender, você vende ela, viu? É uma moto muito conceituada, igual que eu falei com a outra que tem lá na frente ali. O neguinho gosta dessa moto aqui. É uma moto com uma cilindrada boa, né? 600 cilindradas. É uma máquina, viu? Galera, o rapaz está bem aqui. Eu não sei nem se ele deixa eu filmar essa moto dele, mas não vou filmar a placa não, né? Só mostrar ela aqui. Ela é lindona, né? Porque ela é bonita, ó. Mostrar aqui e ver o preço dela. Ô, brother. Boa sorte aí, viu, brother? Olha aí, o pessoal gosta de ver as máquinas aqui do DF, ó. Está aqui, ó. Uma Honda 500 cilindrada, cara. Show de bola. Essa daqui é lindona também, viu? Galera, ela está R$ 39.000,00. É 2022, 2022. Tá? Está com isso daí, tudo, ó. Todas as manutenções feitas, né? Revisões e garantia de fábrica até 2025, tá? Olha aí, tá? Show de bola essa máquina, hein? R$ 39.000,00. Beleza? Painelzinho novinho, semi-nova a máquina. Vamos aqui. Vamos mostrando aqui mais uma Honda, né? Mais uma Honda de 2019 por R$ 12.000,00. Ó. R$ 17.000,00. R$ 7.600,00, né? Aí, ó. Aqui, as motos ficam expostas aqui do lado dos carros, né? Também, né? Tem os carros aqui todos em toda a volta, né? Vamos mostrar essa Titan aqui, ó. Titan KS. A Titan 150. E aí, você compara o preço das motos aí na sua cidade, em 2006, 2007, por R$ 7.000,00. Ó, o telefone é esse daí, ó. Beleza? Tranquilo. Ó, e os clientes aí, ó. Tudo aqui, ó. Cliente chegando. Aí, o casalzinho chegando aí pra fazer a compra das motos, do carro. Né? O pessoal negociando aí. Tem uma criancinha ali, né? O rapaz aqui do Flamengão deve ter jogo hoje do Flamengo, né? É. Então, uma... Titan 4 Tempo, 100%. Ó, uma popzinha em Yamaha. Então, olha aí, ó. Ano 2010, R$ 4.800,00. Baratinha, né? Baratinha essa motinha aí. Bacana, hein? Olha aí. É só ligar nesse telefone aí e negociar. O casal aqui fazendo a compra das motos dela, né? O pessoal tá chegando. Tá chegando mais motos aí, meu irmão. Aquela dali, aquela verdona, eu vou filmar lá, né? Então, R$ 360,00 aí pra mostrar o pessoal. Aqui tem um lanchezinho, se você quiser. Tem uma cervejazinha. Uma misté, uma coca-golazinha, né? Aqui, de boa, né? Aqui, ó. Água mineral, pra você que tá com sede, né? Raik, né? Tem uma cervejinha pra você tomar. Canetão. Canetão pra fazer o anúncio. Beleza, galera? Então, tá aí. Show de bola. A banquinha aqui, ó. Do lado aqui, não precisou nem ir mais longe, ó. Compre o canetão que faz anúncio. O carro ainda morre. Beleza. Vamos aqui, ó. Uma moto, uma Falcon. Uma NX, aí. Mas tá sem o anúncio, né? Mas do lado aqui tem essa... Essa linda moto, né, cara? É, ó. Top demais, né, ó. Vamos mostrar aqui. Tá com o valor aqui. É uma miragem. 250, né? 250. 2013, né? 250 cilindrada, não. É mais cilindrada essa daqui, né, não? Vamos ver aqui. Tô achando pouca essa cilindrada. Tá com a moto dessa daí, ó. Vamos ver aqui, ó. Beleza. Então, tá aí. Você que sabe aí, ó. Então, beleza. A miragem. Essa miragem aqui, desse ano aqui, 2013. É 250 cilindrada ou não é? O Duty tá em branco, 14 mil reais e ele vende ela. Oi, mano. Essa moto aqui, ó. Kawasaki, lindona. Vinha perfeita. Linda. Show de bola essa máquina aí. Olha aí. É a Versys de Kawasaki. Muito linda essa moto. Vamos ver o valor dela aqui, o ano. Então, olha. Uma Versys 650 cilindrada com freio ABS 2022 com 15.200 km. É nova. Zero bala. Indicador de pilotagem, né? Controle de tração, ABS, refrigeração líquida, 8 válvulas, suspensão com pré-carga ajustável. Moço tem coisa demais nessa moto, viu? Cara, muito acessório. Protetor de radiador. Suporte para celular, revisões na concessionária. Por 40... De 42, tabela FIP, 42.900 por 41 mil reais. Vale a pena, viu? Porque isso aqui é top demais, meu irmão. Olha. Zero bala, viu? Massa demais essa máquina. Olha aí. Você que tá sentadinho no sofá e vai ver hoje os vídeos aí do Ayrton Ribeiro, viu? Deixe seu like aí, ó. Feirão Orca, Cavazac, aqui. É a Versas, Cavazac. Valeu. Foi essa daqui que eu vi aqui. Uma popzinha, 110, né? A popzinha. É difícil de você encontrar essa motinha aqui, viu? É muito boa, viu? Por isso que é difícil de você encontrar. Então ela tá... Qual o valor dela? 9.500 reais, viu? É 2.023. Seu telefone tá aí. O rapaz dono tá aqui do lado, viu? É bacana, viu? Beleza, galera? Então vamos mostrar aqui essa pequenininha aqui. Pro seu filho, ó. 3.000. 3.000 reais ela? 3.000 só, galera. Que massa, hein? Olha aí. Olha a bichinha aí pequenininha, ó. Olha, compra aí pro teu filho, meu irmão. O telefone é o mesmo da outra lá, tá bom? Olha, tem a caveirinha aqui. Bem bacana, né? Personalizado. Motorzinho aí, ó. Viu? Bastante potente, viu? Essa aí. Bem bacana, viu? Pro interior é bom, hein? 140, tô passando por 120. 120 essa Amarok aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha aí. 2.020, 4x4, automático. 63.000 carinho só. É a Comfort, né, galera? 63.000 morados. É. Olha aí. Amarok perfeito, hein? Prata, bem bacana. Bonito, hein? Olha o Fusquinha aí, galera. Tá quanto? Tá quanto o Fusquinha? 30. Hã? 30. 30. 30.000, ó, o Fusquinha. O cara põe isso aí, ó. Olha aqui. O carro buzinou ali. Eu pensei que era os caras buzinando aqui atrás pro carro. Por isso que eu mostrei o Fusquinha legal. Olha aqui, vamos mostrar. Olha a Amarok aí. Cara, bonito, hein? Olha aí. Eita, Amarokzona, meu irmão. Olha aí. Kit multimídia, completona de tudo, ó. Câmbio automático. 4 por... É 4 por 4 ela, né? Eu vi ali. Eu não tô vendo o botãozinho. Tá ali, ó. Bem show de bola essa Amarok, ó. Hora de mostrar umas picapes, né? Amarok aqui, ó. O rapaz falou, falou ali, hein? Olha aí. 63.000 quilômetros de soldado só. Essa Amarok. É... Tá aí, ó. Vou mostrar esse golzinho aqui, ó. Olha o golzinho aqui, ó. 1.8 motor AP, A. Mais direção. Tem A e direção. 15.000 reais. Você leva ele, olha aí, ó. Beleza? Você que tá querendo viajar com a família. De boa, viu, galera? Botou a famíliazinha aqui. E vai pra todo lugar. Vai pro Nordeste. Vai pro Sul, ó. Olha aí o carrinho. Beleza, ó. Então, por 15.000 você leva ele. É só ligar aqui na moça. A moça que tá aqui do lado, viu? E o negócio aí, viu? Ainda hoje, ó. Esse golzinho tá top, viu? Tá novinho, pode gravar pro dedo. Top mesmo, olha aí, ó. Olha aí. Beleza? Então, tá aí, ó. Aí, vamos vender, vamos vender. E aí? Tranquilo? Então, beleza. Beleza. Olha essa relíquia aqui. Show de bola esse carrinho aqui. Ano de 1995, 1.6. Motor AP, 25.000 reais, só. É, capizinho pra botar aí na chácara. Vem bacana, ó. Viu? E ainda tem duas motinhas ali, mas tá sem preço elas, né, ó. Duas motinhas pra vender em cima dela. Que boa. Vamos mostrar mais carros aqui, galera. Olha aqui, ó. 2.016, 1.7, 40.900. Opa, aqui é o lugar da sujeira, do pozão, né? Aqui é o lugar do pó. Olha o pó danado aí, ó. Beleza? Então, fora de cá. Por esse valor. Mostra o movimento aí das motos, ó. Olha o movimento aí das motos aqui no Feirão Orca, ó. É grande o movimento aqui, viu, ó. Hoje tá boa a feira, viu? É a hora de comprar carro e moto, viu? Olha aí. A hora de comprar carro e moto. E mais chegando mais motos aqui. Vamos mostrar os carrinhos aqui. Outro coçinha classique aqui. Vamos mostrar esse coçinha classique que a mulher tava interessada. 2.008. Por esse valor, ó. Pega o telefone aí, senhora. Coçinha classique aí, ó. É, só informando, galera. Eu faço os vídeos aqui só mesmo por diversão aqui, pra tá por aqui. Mas deixa o seu like, viu? Porque senão não estimula o YouTube continuar com o canal, tá? 17.000 e pouco. Tá? 17.000. E aí, negocia com o proprietário aí. Esse coçinha classique. Vou mostrar mais, hein? Mano, vamos mostrar esse carro aqui. É um Prisma LTZ. Prisma LTZ aqui no Feirão Orca. 360 no Prisma LTZ, ó. Tá? Ele é câmbio manual, mas completão de tudo. Qual era? Parate. Parateava. Nossa, show de bola. Tá aí, ó. Prisma LTZ aí, bem bacana, ó. Ele tem manual, chave reserva, completão de tudo, olha. Beleza? Anota aí. 2016, 1.4, 56.500 pneus novos. É esse carro aqui, top aqui, que eu queria ver, ó. Águas lindas. Um abração, pessoal, de Águas lindas, né? Águas lindas. Beleza. Gente. Paratea, 1.0, 16.500 reais, olha. Raridade aqui do Feirão Orca, tá? Esse carro não é muito velho não, hein, galera? Viu? Não é tanta raridade assim, não. Raridade é os carros mais velhinhos, né? Esse aqui é um carro 2001, né? 2001. Não pode faltar a Kombi, né, galera? A Kombi, ó. A Kombizinha aqui, ó. 13.500 reais, ó. Essa Kombi, ó. Único dono, revisada. Coisa boa, né? Tem uma amassadinha aí, você tira esse amassadinha aí. E, cara, esse carro acho que é de leilão, né? Porque aqui, ó. Tá aqui, ó. Governo Federal. É, da Embrapa. É de leilão, da Embrapa, viu? Mas o carrinho com preço bom, viu, ó. Não deixar de mostrar a Kombi. Beleza? Tá aí, ó. Olha aí por dentro. Tá bacaninha. Você quer transformar, pegar um carrinho desse, transformar no... Pode abrir aí. Não, tá bom. Você quer pegar um carrinho desse, transformar no motorhome, pra viajar aí com a patroa, com as crianças, ó. Pra todo o Brasil aí, até pro estrangeiro, viu? Viu? Muita gente transformando esse carrinho aí no motorhome, né? Brother, vamos mostrar aqui o rapaz que tá passando aí. Deixa o rapaz passar aí. Mostrar aqui esse... Esse Toyota Corolla, 2008, por 48 mil reais. Olha aí, galera, olha. Quanto aí a quilometragem aí? 179, né? É. Motorzinho perfeito, ó. Sem vazamento, sem nada. Perfeito. O carro tá... Tá bem show de bola, hein? Baterianzinha aí, show de bola. A CD é original, né? Olha o carro aí. Esse carro aqui desvaloriza pouco, viu, galera? A desvalorização dele é pouca. Automático. Bem bacana esse carrinho. Toyota, marca boa, viu? Corolla, Toyota. É, o vídeo vai ficar longão aí. Mas você assiste metade do vídeo sentado no sofá aí, não encrenca com a patroa, nem nada. Deixa lá ela fritando o peixinho, né? Assando uma carninha, bifezinho. Você toma uma cervejinha, senta no sofá e vai assistir os vídeos aí, tá? Deixa o seu like antes, que é pro YouTube continuar dando valor aos vídeos, né? E aí eu continuar postando os vídeos. Se você não deixar o like, aí eu paro, né, galera? Aí não dá pra manter o canal. Beleza? Só é isso daí e só. Gente, olha aqui, ó. Essa picape aqui, ó. Picapezinha flex aí. Show de bola. Mostrar e botar aí na chácara, fazendo aí. Ano 2011, 68 mil. Um pouco escuro, mas acho que dá pra ver. Mais uma Kombi aqui. Essa, galera, dá até pra trabalhar, viu? Motor é zero, hein? Olha aí, ó. Feitinho, né? Beleza, 18 mil. 1994, 18 mil reais essa Kombi. Aqui. Aqui é um carro já transformado aí pra você vender coisas, viu? Vender aí cachorro-quente, vender churrasquinho, né? Ó, já tem pia, ó. Piazinha ali, tem um armário pra colocar os mantimentos. Bacana, viu, ó. Tá sem fazer nada. Pega um carrinho desse daqui, ó. Show de bola. Transforma aqui. Sai vendendo aí em shows, né? Aí agora, bom, pra festa junina. Você chega, vende seus produtos aí na praia, em qualquer lugar, né? Onde tiver praia, né? Que aqui em Brasília não tem. É lógico, né? 94, 18 mil reais, você leva ele, ó. Olha aí, galera. Aqui, ó. Vou mostrar aqui esse Chevrolet Cobalt LTZ. Cara, show de bola. Tá bonito o carro aí. 33 mil reais você leva ele, ó. Liga aí no parceiro que tá dentro do carro aí. Porque o solzinho começou a esquentar aqui em Brasília, hein? De manhã tava frio logo que eu cheguei. Mas agora, ó. Ó, meu velho. Tá aí 2012, 12 completo, né? Por 33 mil, ó. Show de bola esse Cobalt aí, tá? É o primeiro Cobalt. Eu acho que, ó. Já mostrei um. Acho que é o primeiro, sei lá, de hoje, é. Aí, ó. É câmbio manual, tá? Mas o carro perfeito por dentro, sem detalhe. LTZ, meu irmão. Cobalt LTZ aqui no Feirão Orca. Cara, tem tanto carro bacana aqui, viu? Aqui nesse 3K. Economy, o Pali 2011, 12 por 24 mil. Cara, eu não sei. Tá aí 24,9. 24,900, deve ser, né? É. 24,9 é 24,900, né? É, 24,900. Então, 24,900 esse palhozinho aí, ó. Bem show de bola, hein? Olha aí o palho, ó. Palho perfeito, hein? Os pneus tão novos. Tá aqui, galera, ó. Vinte e quatro e novecentos. Agora, vem. Sim, o zerinho aqui, viu? Não vale nem pensar que é 24,90. 24,90 não, viu? Que você vai se ferrar. Só não tem ar condicionado. Só não tem ar, mas o carrinho tá perfeito, viu? Bem bacana. O carrinho é particular. E quatro pneus novos. O carro tá perfeito. É o Palhozinho aqui. O Economy, né? Galera, um prismazinho aqui, ó. 2.011, 1.4, 23.900. E olha, meu velho, olha. Opa, e esse aí? Cospe aí, cospe aí. Tem muita poeira. Aproveitar, né? É, aproveita. Então tá aqui, ó. Esse carrinho... Cara, a gente vem fazer esses vídeos aqui. Mas, olha, deixa eu te mostrar aqui o jeito que tá o sapato, ó. O jeito que tá o tênis, ó. Cheio de poeira. Mas, olha, é só esse trecho aqui de frente. O atacadão. Carrefour. O resto... Aqui, Brasília, é tudo asfaltado, viu? É só isso aqui. É porque tá no tempo seco também, ó. O gramado saiu, né? Aqui tem gramado, né? Gramadinho saiu. Então, esse prisma aqui, ó. 2.011, 23.900, ó. O telefone é esse daí. O que o rapaz falou aqui, que é o quê? Barato, ó. Só hoje, viu? Mas amanhã, se você ligar, ele vai aceitar também, tá bom? Olha um golzinho aqui. Tem muito carro de preço bom aqui. É 1.6. É potente, viu? Esse golzinho, ó. 1.6. Power, ó. Power é 2.024, 1.6, 23.900. O telefone é esse. Eu digo que a clientela tá comprando, tá assim, ó. O pessoal tá chegando aí, ó. Tem mais um ali olhando os carros. Tem a senhorinha aqui, mais o outro ali, ó. Mais gente aqui, ó. Olha, ó. Olha a família chegando lá. Muita gente olhando o carro aí, querendo comprar o carro aí pra viajar agora nas férias, viu? É hora de comprar o carro, viu, galera? Não deixa pra cima da hora não, porque aí você tem que resolver agora o documento, pra viajar, aquele negócio todo, tá? Tá aí, ó. 23.900. Olha, vamos mostrar esse Hyundai aqui. Hyundai 2013 completo por 36.900. É um HB20, né? HB20zinho. Olha aí, mais um HB20 aqui, olha. 2001, né? 1.0, HB20. 53.000 reais. Eita, poeirão aí, galera. Tá vendo aí, ó? A rapaz tá estacionando aqui, ó. Encheu os caras aí de poeira, viu? Então, esse HB20 aqui, ó. 52.000, 21.000, 53.900. Mostra esse boiagemzinho aqui. O boiagem tá sem preço, né, galera? Rapaz, o negócio aqui tá forte, hein? Ei, esse boiagem tem manual, chave reserva, tem tudo, né, não, amigo? Tem manual, chave reserva. Tá quanto ele? Pegando 24.000. 24.000, cara. O precinho desse daí você encontra só aqui no feirão da hora. Olha aí. Bacana, top demais. Ó, chave. É, chave canivete, meu irmão, ó. Tá poeirado, viu? Poeirado, porque você viu da hora que o carro saiu aqui, né? Encheu de poeira o carrinho. Tava bem limpinho aqui, ó. Beleza? Mas tá aí, ó. Beleza? Manoal. Galerinha, ó. 15.500. Tá? 2011. É um Renault Crio. Renault Crio. Tem que ter cuidado com essa palavra Crio, que senão a gente fala Crio. Tá, a pintura tá meio desgastada, mas se dá um banhozinho de tinta aqui, ó. Fica show de bola, hein? Aqui é pouca coisa. Você paga ainda muito caro não, pra você dar um banhozinho de tinta nele. Fica bacana, ó. E por esse preço aí, 15.000, tem manual, viu? Ó, manual do proprietário, você leva. Brother, olha aqui. Essa picape touro. Picape touro aí. Ela anda em 2017. Pô, 76.900, ó. Olha, pessoal. Realmente só é esse espaçozinho aqui que tá sem, viu? Sem o gramado. O gramado saiu porque é o tempo seco, né? Mas aqui tem já a calçada, né? Aqui é de frente o Atacadão Carrefour. Ali o shopping de Itaguatinga. Pessoal aí todo chegando pra fazer a compra dos carros, né? Vamos mostrar aqui a touro. Eu tava mostrando a touro, ó. A touro Freedom, por aquele valor, tá? Um Tucson, né? Um Tucson aqui, ó. A Tucson por 33.000. Mais um carro diferenciado aqui, né? Que eu não mostrei ainda. 39.000 reais, ó. E 900. 1.6 completo. Cambião automático. Perfeitinho, né? Então nós estamos falando do Fox, ó. Focuszinho. Por esse valor. Assista aí os vídeos aí no sofá, viu? Imagem HD. Imagem perfeita aí. Para. Vale a pena, viu? Você sentar aí. O vídeo é grande. Assista a metade. Depois você volta. Assista o restante, tá? Beleza? Assista algumas propagandazinhas aí. Pra fortalecer aqui o canal, viu? A propaganda pequena você assiste, viu? A grande você pode pular. Beleza? Só pra ajudar aí no canal. Beleza, galera? Isso. Aí, ó. Esse carrinho aqui também é diferenciado, viu, galera? Olha aqui, ó. Tá bom? O Citroën por 36.000 reais, ó. Beleza? Tá aí, ó. É o iCross, né? O iCross aqui, ó. Então, carro diferente. A gente tá mostrando, né? Diferentezinha a marca. Todas as marcas aí. Então, da Citroën. Esse carrinho aí, ó. Oi, esse 20.000 reais. Olha esse classic aqui, ó. Ele tá Ford, né? É um Ford K, né, galera? Um Ford K. Mostrando atrás dos Cossinha Classic, ó. Mostrando mais um carrinho de 2008. Ó, os clientes aqui, ó. Passando aí, viu? Já comprando aí pras férias das crianças, viu? É 2008, 1.6. Por 27.000 reais. Beleza? Então, mostrando aqui, ó. Olha os clientes aí, ó. Olha a fileira de clientes aí, ó. Viu? Toda atrás de carro. Viu? É aquele casal ali que eu tava falando. Passando aí e procurando já os carros pra viagem agora. Das férias. CrossFox, já mostrei aí. Beleza? Eu mostrei o valor dele. Mostrei a placa. HB20. 2013 por esse valor. 1.6 é potente o carro, hein? Projeto de lei é bom, hein, galera? Sai no projeto. Rapaz falando ali que sai no projeto de lei. Projeto de lei é bom, hein? Olha aí. Quando beneficia o povo, é show de bola, hein? Olha aqui. Vou mostrar mais esse carrinho aqui, ó. 2004. Por esse valor. É o ozinho, né? Cara, eu vi o Astra ali e eu passei batido. Foi? Tá aqui outra, aqui, ó. 2003, 1.8. Por esse valor. Não, era esse Astra aqui. Era esse Astra que eu tinha visto, ó. Aí ele... Você pode também, não tem problema. Eu te recomendo pelo manual, porque ele é muito econômica. Mais um Chevrolet aqui, ó. Eu vou mostrar esse Sandero aqui do lado, por esse valor. Esse aqui, esse Renault aqui, ó. Olha o Renault. E um Palio. 2014, por esse valor. Então, o Palio eu mostro e mostro o Renault lá, tá? Olha aí o Palio aí. E esse é o Renault, tá? É o Renault aqui, ó. O Renault aqui. Então, 2012, por esse valor. Olha aqui. Crossfox. Mais um Crossfox aqui, ó. Preto. Mais um Crossfox aqui no Feirão Orca. 2008, 27 mil, ó. Tá aí, ó. Mais um Crossfox aqui, galera, ó. Ai, beleza, hein? Tanto tá aqui, ó. IP 1.6 completo. Tá aí, pô. 28 mil e 900. O telefone é esse aqui. O parceiro tá aqui do lado, viu? Só o Brasília, o carrão aí, ó. Bem bacana, hein? Mostra aqui dentro, ó. Beleza? Não, tá de boa. Já deu pra ver. Então, tá aí, ó. O carrão tá... Tá enxuto, hein? Show de bola. Valeu. Olha aqui, galera, ó. O golzinho. Que aí tu acompanha aí os anúncios do teu carro. 2013, 26 mil e 500 reais, ó. Ó o golzinho aí, ó. Mais um Fox aqui, ó. O Fox 1.6, 13,14 por esse valor. É 4 hectares. Dá 100 anos. No 7 dela, dá 100 anos. Eu tô resolvendo... Falta eu mostrar o Uber, né, galera? Ó o Uber, que é o carrinho aí, ó. 13,14 por esse valor. O Uber, que eu não mostrei ainda hoje. Olha aí. 2015 por 34 mil e 900, ó. Mostra esse carrinho aqui, é o Cárens, né? O Cárens. É, não tem, ó. 29 mil reais o valor dele, ó. Bem conservado. São 7 lugares. Tem isso aí em cima, ó. Continua chegando os carros. Ó o Ford Fiesta aqui, ó. Ó esse Ford Fiesta, tá novo, hein? Ford Fiesta aí, ó. Bem bacana, automática. Esse carro é show, hein, cara? Olha aí que carrinho show. 57 mil reais, você leva ele. É o 2018. Tá super novo esse carro, hein? O Fiesta. Perfeitinho, hein, o carrinho aí, ó. Faltou a Fiat Fiorino 1.3, é? Fiat F1.3 aqui, ó. Isso aí. Mostrando todos os carros aí, tentando. Olha aí, ó. Vamos ver o valor dela. Não tem valor, não. Tem 26 mil e 500. Olha essa Fiat Fiorino aí, ó. Olha a Fiat Fiorino aí, galera. Bom pra trabalhar, hein, esse carrinho? Você que tem comércio. Essa estradazinha de ventre. E a estrada de ventre de 2009. Com 36 mil e 97 centavos. Aqui tem uma motinha. Vou mostrar essa moto aqui, ó. 5 mil e 500 reais. 2 mil e 9, 10. Que vem a pago, ó. Essa moto é diferenciada, né, cara? Olha aí. Que jeito dela. Mais uma coxinha classic aqui, ó. 2 mil e 3, 4. Mas me parece que tá sem preço, né, ele. Então tá aqui o rapaz. Não sei se você já mostrou. Tá quanto? 16 mil e 500. 16 mil e 500 reais. É, esse coxinha classic, ó. Tem uma mulher interessada no... 16 mil e 500, ó. Só dá uma ligada aí, ó. 16 mil e 500 esse carro. Olha aí. Então, o coxinha classic aqui é completo, viu? Tem ar-condicionado, vidro de direção. Completo, viu? 16 mil e 500, né? 16 mil e 500. Olha aqui, galera. Olha esse carrinho aqui, bacana, ó. 2018. 2.0 automático. 74 mil e 900. É um SUV bem legal, viu? É da Ford, né? Passa bem aqui. É o EcoSport. Olha, deixa eu mostrar bem aqui. Olha aí, completão de tudo. O kit multimídia é bem lindo, né? Bem lindo. O banco é perfeito, viu? Olha o banco aí, essa cor aí. Cara, eu sou amarrado nessa cor aí, ó. Essa cor do banco aí. Olha aí. Câmbio automático, ar-condicionado, piloto automático. Tem tudo, completo. Ó, a porta aqui, ó. Todos os comandos da porta com o toque aí dos vidros. O ajuste do retrovisor. Esse carro é completão. Completão, viu? Olha aí, por trás aí, ó. Sem detalhes o banco. Encosto de cabeça de três ocupantes. Esse EcoSport aqui, ó. Então, EcoSport foi comprado na Slavieiro. Tem procedência. É o Titânio. O Titânio. Olha aqui, galera. Então, o preço tá ali na frente. É um 2.0, né? Telefone esse aí, código 61. Não sei se eu mostrei esse Cossinha Classic. Mais um Cossinha Classic aqui. 26 mil e 400. Era em 2013. Vai fazendo a comparação aí, viu, colega? Aí, ó. Você tá querendo aí um Cossinha Classic desse daí? Tô mostrando eles aqui, ó. Então, esse aqui é por esse valor. Mais um aqui, ó. Oi, galera. Olha aqui, ó. Essa picape aqui, ó. Bem bacana. O preço tá muito bom, viu? Olha aí, galera. 2014, ó. LTZ. Tô vendendo. LTZ aqui. 90 mil reais, ó. Completona de tudo, ó. Era manual, viu? Bem conservada, viu? O carro por um ano tá bem conservado isso aqui, ó. Olha aí o carro. Olha aí o carro. Então, essa picape aqui é pra pegar flex, viu? Ele pega até... O rapaz falou ali que até 85 mil reais ele recebe nela, viu? Ele pega. Tá bem novinha. Pneus novos, ó. Até 85, né? 86. Até 86 mil reais, ó. Ele pega nessa picape aí, ó. É só dar uma ligadinha. Código 61, viu? É a hora de mostrar umas picapes, né? Mas vamos mostrar quantos... Estão mostrando um carro e outro, entre as motos também. Então, olha, ó. Essa dá quanto? Tem preço? 55 mil novecentos. É 2013. É a Saveiro Cross. Olha esse carinho aqui da Volkswagen, ó. 39 mil o preço dele, ó. Tá bacaninha, hein? É o Fox. Do 2016 por 49 mil. 170 mil quilômetros saudades. Olha esse Fiatzinho aqui, galera. 24.990. É o Fiat Uno. Esse aí tudo, ó. Ó o Siena, ó o Siena. 28 mil. E 900. Mais um carrinho da Chevrolet. 2005. 18 mil e 500. O Cross Fox aqui achei bonitão, hein, ó. Bonitão mesmo, né? Olha aí por dentro. Não tem que trair ele, hein? Tá sem valor. Tá bonito. Mas tá sem valor. Mas tem o telefone aí. Fiat Cronos. Mais um carro diferente aqui, né? Pra hoje. 86 mil e 600. Ele é um 2023. Automático. Olha aí. Compara aí o preço aí com o seu estado, né? Faça um comentário aí. Você tá falando de onde? Você tá falando de Fortaleza? Você tá falando da Bahia? Você tá falando de Pernambuco? Da Paraíba? Você tá falando de Teresina? Do Piauí? E todas as cidades do Piauí? Ceará? Você tá falando do Goiás? São Paulo? Rio de Janeiro? Comente aí. Deixa o seu nome aí. Diga onde você tá falando. Diga de onde você tá comentando. Comente como é que tá os preços dos carros aí na sua cidade. Faz aí. Deixa o like. Não esquece de deixar o like. É pra fortalecer. Pra mim continuar fazendo os vídeos. Mais uma picape aqui. Então você tá falando aí do Maranhão. Meu querido Maranhão aí. Divisa aí com Teresina, né? Pelo Rio Parnaíba. Duas cidades top. Timon e Teresina. São irmãs, né? Então tá aí. Olha que carrão lindo aí. Essa S10. Você encontra carro desse jeito aqui, meu irmão. Aí, ó. Completão de tudo, viu? S10 aí, 4x4. Completona. Linda, viu? Se eu pudesse comprar aí uma dessa. É uma LTZ. Olha aí a Capitu. Galera. Mais um carro diferente. É do 2017-18 por R$ 66 mil, ó. Carrinho top, né? É um SUV. Bem novo mesmo, olha. É do meu amigo aí. Tá vendendo esse carro aqui, ó. Cara, é completo de tudo esse carro, viu? Bem bacana, hein? Mostrar aqui o banco. Olha que perfeição esse banco. Bem bonito, hein? Tem um detalhe aqui diferenciado, ó. Capitu aí, meu irmão. Da Renault. A venda. Olha, o porta-malas é grande, hein? Surpreendente com o porta-malas, olha aí, hein? É 1.6, potente o carro. Então a Capitu, Renault, por esse valor. Viu? Então isso aí, o Feirão Orca aqui, bombando, né? Bombando aqui, ó. Vou mostrar, tem mais uns carrinhos aqui pra vender, viu? Eu queria saber o preço dessa picape aqui, viu? Mostra bem o que é esse carrinho aqui, esse HB20, ó. Olha aí, HB20 aí, ó. 24, PVA pago 2024. Ele é o 2021. Ou 55 mil, ó. 100% original, tá? Carrinho tá top, hein? Olha aí. HB20zinha aqui, meu. É show de bola, hein? E tem preço, viu, meu velho? Tem preço. Na garantia. Ah, diz aí. Tudo em dias, viu? 2014 pago, 2024 pago. Olha aí. Tudo em dias, só andar. Só andar, viu? O carro tá bonito, hein? Olha aí, galera. Você, ó. Uma mulher gosta do carrinho desse. Um rapaz solteiro aí também pra, né? Dar umas voltas aí no carro, ó. Show de bola. HB20 aí, ó. Por 55 mil. O rapaz acabou de falar ali que negocia, viu? Liga pra ele aí, ó. Garantia particular. Showzinho de bola esse carro. Vou deixar de mostrar esse Sienazinho. É LX aqui. 2004, 5, olha. Ele 1.3 por 17.500. Olha aí o carrinho aqui, galera, ó. 17 mil reais você leva ele, ó. Viu? É o Siena, né? Então, essa picape aqui tá 166, viu? 166 mil. É o 2020 LTZ. É 4x4, automática. Viu? Completando de tudo, ó. Rapaz, autorizou aqui. Eu vou mostrar ela por dentro. Cara, é potente, viu? Aqui é 200 cavalos, viu? O torque deve ser 49, 59, né? O torque dela. O torque é muito bom, cara. Essa picape aqui é show de bola, viu? Aqui não fica atrás, não, meu amigo. Aqui, botou na estrada, ela é... Aqui anda, viu? Olha, tá aí, ó. Eu tô querendo pegar uma dessa. É uma 4x4. Ali, ó. 4x2, 4x4, 4x4 reduzida, né? Então, tá aí. Bem bacana. Controle de estabilidade, assistente em rampa. Tá ali, ó. Assistente de descida, né? Pode ser também em rampa, né? Então, tá bem bonita essa picape aqui. 166 mil reais é o valor dela, ó. Olha, é 4x4, né? É um LTZ, viu? Uma das mais completonas, ó. É a mais completa que tem. Não, tem a Raikaltry, né? Não é a mais completa, mas essa é a LTZ. Tem a Raikaltry ainda. Olha aí essa picape. Olha aí. A bichona tá bonita, hein, galera? Não tá? Comente aí de onde você tá falando. Faça os comentários aí que eu gosto, viu? E responda. Responda a todos, tá? Beleza? Ok. Olha essa Railux aqui, meu. Olha essa Railux. SRV. Toyota. Olha aí, completão, né? Essa daqui, acho que é o 2015, é? Mais ou menos. 2003, 2015. Olha aí, bacana. E aí, filho, beleza? O Fiat dela ainda é verde, né? Só tem a procuração. Foi. 98 mil reais, 2010, hein? Fiat Deia, ó. Tá faltando o Fiat Deia aqui, ó. Mostra aqui o Fiat Deia. E a Adventure de 32 mil, de 36 para 32 mil, ó. Fiat Deia aqui. Deixa eu coisar aqui rapidinho, que tá vindo os carros aí, ó. Beleza? Olha os carros aí, ó. Olha a quantidade de carros aqui, ó. Só mostrando aqui com o feirão, ó. Tem essa van aí, mas essa van não sei o preço, mas vou perguntar ali o cara. Mostrar a van também, ó. Aí o Fiat Deia, ó. Olha aí, ó, a van aqui, ó. Essa van aí, pra quem tava procurando. Grande a bicha, hein? Grandona a bicha, hein? Olha aí. Meu irmão, quanto é que cai essa van? Não é minha não, amor. Ó. Então, tá aí, ó. É a 311, mas tá sem o valor, né? Tá sem o valor ela. Olha o tamanho dessa van aí, cara. Mas, ó, então eles foram por essa van aí, ó. Telefone é esse aqui, ó. Código 61, Brasília, tá? Só ligar. Olha aí, pra você se basear. Tô vendendo o meu, você se basear aqui, ó. É um 2020 Start Start Stop. 6 airbags, 55 mil e 900, ó. Tá? Beleza? É o Onyx, é o Onyx, é o Onyx, é o Onyx. Olha, mostra bem aqui o painel dele. Olha o painel dele aí, bonito, hein? Tão vendendo o meu também, o meu Sardão. Tá aqui, ó. Carrinho LT, o Onyx, bem show de bola. Olha aqui, olha. Mais um HB20, né? Por 38 mil reais. Compare o preço. Faça os comentários aí do seu estado. Como é que tá o preço aí do seu estado? Beleza? Faça um comentáriozinho de pequeno, nem que seja. Deixa o like aí. Se você quiser continuar vendo os vídeos aqui do Ferão Hork de Brasília, os carrinhos, ó. Carrinho bacana igual esse daqui, ó. Só tem top aqui em Brasília, meu irmão. Olha aí. Eita, olha o cara aí, fazendo aí a manobra. Agora sim, a Dost, né? E a gente tem uma Dostezinha. Será que tem preço? 53 mil, ó. Olha aí a Dost, Renault Dost. 2014, 1.6, 53 mil reais. 50 aí? 53 mil e 900. 53 mil e 900, ó. Nossa, tá bem aqui dentro, ó. Tá bem manual, mas bem conservada, viu? Desculpa, não viu? Não, tá de boa. Procurando os carros diferenciados de todas as marcas ali, a gente tem uma, tipo a Fiorino, né? Olha, aqui é a área do José. Os amigos aqui. Tudo bom, Ayrton? Vamos lá mostrar aqui. Tá, então tá aqui, ó. Essa Citroën, cara. Citroën aqui, diferenciado, ó. 25 mil e 900, ó. Beleza? Carrão espaçoso. São quantos lugares aí, cara? Dá uma olhada aqui, ó. São sete nesse daqui, não, né? Não, é não. Tá aí, ó. Bem bacana, viu? Então, mais um carro diferenciado, o Picasso. Beleza, cara, olha aí. Esse carrinho aqui que eu tava falando, né, galera, ó. Sete lugares, né? Mas tá sem preço, né? Beleza? É 1.8. Ó, eu não sei nem se é a Ragui José aqui, né? Do Amicão aí. Ela dobrou. Ela dobrou, né? Aí, isso tá sem preço. Mais um carro diferenciado. Agora é a C4 Palace. C4 Palace? É o Palace, não. É a C4. Eu não sei se é o Palace, não. 2.0 e 10, 2.0, 25 mil e 900, ó. Aceita a troca. Aqui, ó. Carro diferenciado. Focus ainda. Também não mostrei ainda hoje. Será que eu mostrei algum? Não, né? Então, 2.0 e 3.0. É o Zetec motor, 19 mil e 900. Ó, os clientes aí, ó. Quem era comprar carro, ó. Muitos clientes, viu? Uns clientes mesmo aqui no Feirão Orca, ó. Ó, o Fiatzinho aqui, vermelho. Mostrar ele também. Aí. Quanto, 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 quanto? 25 mil, tá? 25 mil, Fiat. 25 mil. Ó, o Golzinho. Golzinho aqui, ó. 2014 por 31 mil e 900. 31 mil e 900, esse Golzinho. Vídeo grande, ceda, assiste metade, depois assiste outra metade, tá? Não pula os... 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 Não pula as propagandas pequenas não, viu, galera? Que a gente... Que é bom pra gente, pro canal, tá? As pequenas não pulam não. As grandes eu não falo nada não. Mas as pequenas, deixa passar. Coisa de poucos segundos. Deixa passar, tá bom? Beleza? Olha, é o Mobi, tá? Fiat Mobi, preço e valor. Mais um HB20 aqui, ó. Branquinho, né? 51 mil e 900, é 2019, 1.0. Então, aproveita, mostra aqui. Esse daqui. E eu mostro lá o Fiat Mobi pela frente, ó. Olha o Fiat Mobi aí. Então, esse é o HB20, o último agora, né? Aí, ó. Mais um carrinho aqui da Ford. Mostra aqui, ó. Beleza? Olha aí. 54 mil reais é o Ford Car. 55 mil reais. Obrigado.